Solicito aos senhores deputados e as senhoras deputadas que registram a presença dos pós-habilitação. A presidência, nos tendo para o primeiro do artigo 122 de Mente Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua superscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a necessidade urgente de envio de projeto da lei orgânica do sistema prisional para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Passa-se a terceira fada do dia e compreende o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do excelentíssimo senhor deputado Antônio Jorge, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo de atendimento interno, seja realizada audiência pública da comissão de administração pública para debater a dívida do Estado com os advogados ativos nomeados pelo Estado para atuar nos processos judiciais, onde uma das partes não possui condições de pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Requerimento sobre a mesa do excelentíssimo senhor deputado Antônio Rodrigues, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos de mentais, que encaminha em pedido e descrito informações aos representantes legais das entidades de tiro esportivo situadas no Estado, a fim de que informem a esta Casa e cobrem algum valor para receber arma, insumos, munição, destinado ao atirador esportivo. Se cobram, devem informar também qual é o valor cobrado. Requerimento sobre a mesa. Doutor e deputado Tadeu Martins Leite. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea do regimento interno, seja encaminhada ao superintendente estadual do Banco do Brasil, em Belo Horizonte, pedindo informações sobre os procedimentos adotados pela agência do Banco do Brasil e Minas Gerais para renegociação das operações de crédito rural e custeio de investimentos contratados por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, que tiveram prejuízo em decorrência da seca ou estiagem em municípios da área de atuação da superintendência do Movimento Nordeste e Sudene, em virtude da publicação da resolução 4.591, de 25 de julho de 2017. Segundo consta, as agências têm interpretado a prorrogação dos contratos de 2012 a 2016, teriam faculdade da instituição bancária e não a renegociação em si, em descumprimento ao disposto o texto da resolução. recebendo os requerimentos, solicito que sejam pautados na próxima reunião. Passa-se a terceira fase, parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa reunião tem a finalidade de debater a necessidade urgente de envio de projeto de lei orgânica do sistema prisional para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A presidência convida a tomar assento a meio aos seguintes convidados. Carlos Alberto Calazans, assessor-chefe, representando o secretário, Euverso Miranda Magalhães, junto ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão. Dr. Danilo Emanuel Salas, subsecretário de Atendimento Sócio-Educativo, representando o secretário de Estado de Segurança Pública, Sérgio Barbosa Menezes. Luísa Hermeto Coutinho Campos, assessora de Planejamento, representando o secretário de Estado de Administração Prisional, Francisco Pidovski. Germano Santana, agente prisional, penitenciário de Três Corações. Ricardo Correia, agente prisional, presídio de Mariana. E Alain Wilter Ferreira, agente prisional, presídio de professor Jaci de Assis, Uberlândia. Convidados e não comparecer e nem enviar representantes, o excelentíssimo senhor advogado-geral do Estado, Onofre Alves Batista Júnior, e o representante e o presidente da Associação Mineira dos Agentes e Servidores Prisionais de Estadunas Gerais, de Emerson Souza Dias. Passa a palavra o deputado Cabo Júlio, autor do requerimento, que dê origem a essa reunião para tecer suas considerações iniciais. Bem, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, os nossos convidados, os nossos colegas agentes prisionais, sócio-educativos e administrativos aqui que lotam essa casa. Bem, eu queria uma atenção muito especial de todos, porque nós estamos tratando de um assunto que ele, no sistema prisional, sócio-educativo, e para os administrativos, é o assunto de maior importância do momento, que é a questão, calasão, da lei orgânica. Nós não conseguimos admitir que a segunda maior força do Estado não tenha uma lei que regule os seus direitos, seus deveres, sua progressão, sua promoção, sua carreira. Nós temos hoje o sistema, e quando eu falo de sistema, eu falo de todos os envolvidos. Nós temos hoje um sistema que ele é maior, maior, e aí me corrija se eu estiver errado, ele é maior do que a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiro juntos. E essas duas instituições têm uma lei orgânica. A Polícia Civil tem uma lei orgânica, o Corpo de Bombeiro tem uma lei que regula. E nós temos uma, me perdoe, uma novela se arrastando há tempos, que a gente precisa, de uma vez por todas, trazer para a Assembleia para discutir. Nós não podemos ter uma força com quase 20 mil homens e mulheres inserido num capítulo no meio de todo o servidor público. É uma carreira diferenciada, uma carreira essencial, é uma carreira da segurança pública, uma carreira que regula, e aí com todo respeito eu costumo brincar o seguinte, que o policial militar, quando aborda uma pessoa, pode prender, pode não prender, pode aquela pessoa ser presa em flagrante e depois ser liberada. O policial civil, quando faz um inquérito, e ainda que indicie e mande para a justiça, aquela pessoa pode ser condenada. Mas quando o sistema recebe uma pessoa, ela já está naquela situação de que não tem nada para perder. Na grande maioria das vezes, condenado. Onde matar um ou mais um não faz tanta diferença. Essa é a carreira, é um coração pulsante da segurança pública, que nós precisamos, de uma vez por todas, criar uma relação, uma relação entre o Estado e o servidor. E aí a relação, ela é de direitos e deveres. Nós temos que tratar isso, e isso é urgente. Nós estamos discutindo isso há dois anos, e essa lei não chega aqui. E eu até brinquei, olha, que a CEPLAG, a CEAP, a CESP, mande para a Assembleia a lei com uma linha. Uma linha. E aqui nós vamos fazer um debate. Esse debate está demorando demais a chegar aqui. E isso está causando uma inquietação. Nós temos, por exemplo, o problema dos administrativos. Nós temos gente lá em desvio de função. O agente prisional fazendo o papel do administrativo, o administrativo algumas vezes em risco lá no papel do prisional. Está uma confusão medonha. Isso tem acontecido, uma confusão medonha. Você tem, por exemplo, você não tem um plano de carreira, o colega agente, e aí com todo o respeito, nós temos diretores de cadeia que não são agentes de carreira. O cara é agente administrativo da prefeitura de tal lugar, tem lugar, e aí sem nenhum demérito da profissão, gente. Por favor, sem nenhum demérito. Eu estou analisando que o cara está fora da sua carreira. Nós temos o cara que é o diretor do lixo da tal cidade, que foi nomeado por um político, e é diretor de uma cadeia que ele não conhece nada de cadeia. Ele não é do ramo. Então, a falta de uma legislação é que permite aberrações como essa. A falta de uma legislação permite que, muitas vezes, uma pessoa que não é do sistema, apadrinhada politicamente, ele possa exercer, no meu entendimento, ferir no Alep, que é uma legislação federal. Então, essa confusão acontece hoje, querido Calazans, e aqui também a Luísa, e também o doutor Danilo, porque falta uma legislação que regule isso. Nós estamos vivendo uma coisa de maluco. Nós estamos da época ainda em que 90% do sistema era contratado. E o cara, quando era contratado, ele tinha que aceitar tudo. Porque se ele levantasse... Posso perguntar uma coisa? No outro dia, rompia o contrato dele, tinha que aceitar tudo. Hoje, não. Hoje, o grande grosso das carreiras são concursados, pelo seu mérito próprio. Então, nós precisamos... Urge essa necessidade. Eu sei que está lá na CEPLAC, está andando, mas precisa chegar aqui. E isso está causando um desconforto, está causando uma convulsão. Hoje, o assunto mais importante do sistema prisional é a lei orgânica. Porque ela trata, primeiro, a aposentadoria especial. Nós não aceitamos tratar lei orgânica se não estiver inserido a nossa aposentadoria especial. E aí eu digo por quê. E aí eu digo por quê. E aí eu digo por quê. Nós temos um sistema que tem a polícia militar, a aposentadoria diferenciada na natureza militar, o corpo de bombeiro com uma natureza, o policial militar aposenta com 30 anos, o bombeiro militar aposenta com 30 anos, o policial civil aposenta com 30, se for homem, se for mulher, aposenta com 25. E você tem a carreira prisional, socioeducativa, administrativa, que, repito, é maior do que essa soma desses dois, que aposenta com 35 anos. Olha, que relação é essa? No mesmo capítulo da segurança pública, com tratamento diferenciado. O que eu não consigo entender é que nós precisamos dar ao sistema, e você sabe o tamanho do sistema, você foi o cara que fez acontecer lá a convocação dos excedentes. Era uma tratativa que nós começamos com 100, com 200, com 500. Foi uma tratativa nossa lá para resolver o problema. Mas hoje nós temos a lei orgânica. Nós temos uma outra maluquice que nós precisamos colocar em lei, em lei, em lei, em lei, que é a questão da carga horária. Nós temos cidadão, colega, trabalhando 60 horas semanais, onde o gestor fala assim, não, eu não tenho gente não, eu não vou te dar o banco de horas não. Mas como não? Eu passei 20 horas por semana, eu passei 30 horas, o cara, não, não está na lei, e ainda tem a cara de pau, Calasanses, de virar para o agente e falar assim, me mostra onde está na lei. Não está na lei! E o colega, 30 horas trabalhando a mais por semana. Você tem o desvio, isso é um absurdo, o desvio de função. Eu acho que no sistema é cada um no seu quadrado. O papel de agente tem que ser exercido pelo agente. Pelo agente. Do agente. O papel do administrativo tem que ser exercido pelo administrativo. Colocar o agente, gente, isso é dos dois lados, colocar o agente para fazer papel de administrativo é uma aberração. Colocar o administrativo para fazer papel de agente é outra aberração. Mas não está na... Aí de novo vem o cara e fala assim, não está na lei. Não está na lei. Nós temos algumas questões que é a progressão de carreira. Hoje o cidadão é diretor da maior penitenciária de Minas Gerais. Nelson Gria. Tem lá. Sei lá quantos agentes, sei quantos mil presos. Está lá. Está lá. Qual que é a condição para o cara ser diretor de cadeia hoje? A condição é muito fácil. Quem indica ele? Quem indica ele? Tem isso. Não existe um pré-requisito. E eu não estou dizendo que os diretores não têm seus méritos, não. Longe disso. São colegas agentes. Mas você não tem na lei que diga o seguinte, você tem que atender um pré-requisito. Tem o custo tal, tal, tal. Você tem que atender o pré-requisito. Tem cara que é do último concurso e é diretor. Você tem um cara que está há 20 anos no sistema, está lá batendo no cela, sabe por quê? Ele não é puxar saco, ele não tem um padrinho forte. A lei regula isso. Ela vai regular. O agente que está chegando agora, ele tem que ter a função tal. O agente que tem mais tempo, ele vai ser líder, vai ser coordenador, vai ser diretor de segurança, diretor geral. O que não pode, a falta de uma lei, meu querido amigo Calazans, é que permite a subjetividade das opiniões, a subjetividade das indicações. Eu sempre disse aqui, porque eu, particularmente, e aí eu não estou culpando o colega, o colega é vítima dos sistemas, mas porque eu, particularmente, sempre fui contra o contrato temporário no sistema prisional. Sempre fui e a minha poção está bem colocada. Eu não tenho nada contra o colega aqui, não. Ele é vítima do Estado, porque o Estado pegou uma coisa, que era para ser temporário, e usou o cara há 20 anos. Mas por que eu sou a favor do concurso? Porque concurso é mérito próprio. Cada um entrou pelo seu mérito, pelo seu mérito. E aí, não, gente, eu não estou falando nada novidade do que a gente está falando aqui. Eu estou tentando falar o que representa as nossas conversas. O concurso é mérito próprio. Gostou de mim, não gostou, não interessa. Eu sou concursado, entrei pelos meus méritos. Então, o que acontece hoje é que essa falta de legislação, ela permite você fazer uma coisa maluca no sistema. E a única instituição, dentro do capítulo da segurança pública, é que não tem, que está bagunçado, todo mundo tem. Hoje você pega um soldado da PM e vai fazer com ele o que fazia comigo e com o Rodrigo quando nós entramos na Polícia Militar há 30 anos atrás, o cara falava, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Pega um menino hoje, um soldado novo, que está entrando, e fala, não, chefe, aqui, a Constituição é o freio do Estado. O senhor não pode mandar eu fazer o que não está na lei, não. Então, essa falta da lei, ela permite assédio. Funciona o seguinte, onde é que está regulada a carga horária? Ah, deixa eu ver, esse cara aqui é gente boa, ele não reclama muito, vou colocar ele em uma escala legal. Ah, mas você tem lá um colega ali que ele é mais questionador, ele questiona, por exemplo, por que o diretor pega o carro e vai para casa, e vai fazer compra, e vai levar menino à escola, e não pode dar carona para um agente que tem, às vezes, uma estrada de... Francisco Sá, que tem uma estrada de terra enorme e, às vezes, não tem ônibus. Ah, não pode? Ah, não, esse cara questiona demais. Como não tem lei, eu vou dentro da norma interna, estou transferindo você para a escala noturna. Mas, chefe, eu tenho 20 anos de sistema, estou na escala ruim, o menino está chegando hoje, tem dois minutos de estar na escala melhor que eu, e isso não está na lei. Se não está na lei, eu, diretor, faço o que eu quero. Então, o que a gente quer é que, de uma vez por todas, essa bendita lei orgânica venha para cá, para a gente regular, isso é bom para o Estado, isso é bom para o servidor, porque vai ter uma norma clara. Isso é direito, isso é dever. O Estado não vai poder cobrar do servidor nada além do que está na lei. Como também o servidor não vai poder cobrar do Estado além do que está na lei. Então, isso é uma regra clara. E é inadmissível que uma força com quase 20 mil pessoas ainda tem essa bagunça. A gente tem aqui discutindo que você tem um agente, agente, que é formado em direito, fazendo o trabalho de um administrativo que foi concursado, perdão, quando eu falo de administrativo, é a carreira, que ela é dividida em assistente e analista, fazendo o trabalho de quem não é dele. Então, o que a gente quer e a gente precisa é que a CEPLAG, a CEAP, a CEAP, eu vou concluir aí. De uma vez por todas, mande para cá. Nós vamos fazer o debate entre os deputados aqui. Eu acho que a CEPLAG está depurando os problemas lá, porque uma vez depurada, ele tramita mais rápido aqui, mas de uma vez por todas. Tem que chegar aqui. Ainda que a gente continue fazendo tratativas lá. Ainda que a gente continue fazendo tratativas aqui. Mas de uma vez por todas, nós precisamos sair daqui com uma data para essa lei orgânica chegar na Assembleia Legislativa. Essa é a minha palavra, doutora, presidente. Registramos e agradecemos a presença, já está sentado conosco também, senhor de Merson Souza Dias, presidente da Associação Mineira dos Agentes Servidores Prisionais do Estado de Minas Gerais. Consigo a palavra para as suas considerações iniciais ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria cumprimentar os membros da mesa, aqui os nossos convidados, mas de forma muito especial, os nossos agentes penitenciários, os nossos servidores administrativos, especialmente os analistas que aqui se encontram. é muito importante que a gente tenha uma categoria cada vez mais consciente dos seus deveres, mas também dos seus direitos. O sistema prisional, ele sempre tem uma dificuldade enorme para avançar nas suas questões. não só o sistema prisional, mas o sócio-educativo, que são, que deveriam estar, inclusive, na mesma pasta. Deveriam estar na mesma pasta, tratando porque quem está lá no sócio-educativo não está tratando de anjinho como algumas pessoas acham que estão tratando, não. Muitas vezes estão tratando de bandidos perigosos e, às vezes, com a consciência da impunidade, o que os torna mais perigosos ainda que criminosos adultos. Essa é a realidade que a gente vem deparando com ela. Basta lembrar aqui do assassinato do delegado de polícia aqui na Nossa Senhora do Carmo por um menor de 17 anos, que no primeiro descuido que o delegado deu, ele tomou a arma e atirou. E tantos outros crimes que a gente conhece. A progressão do sistema prisional, e eu venho acompanhando de perto desde 2003, quando fui relator, quando nós criamos a guarda peritenciária. Fui relator do PL 782 em 2003. Naquela época, como relator, nós incorporamos a HPEP e também criamos a diretoria de inteligência dentro do sistema prisional. Mas ainda temos muita coisa para avançar. Eu falo isso porque aqui todas, todas as leis, todas as leis que trouxeram avanços para a polícia militar, para a polícia civil, para os bombeiros e para o sistema prisional. de 99 para cá, quando a minha posse, da minha primeira posse, ou eu sou autor da lei ou relator negociador. Em todas, eu participei efetivamente. Mas a gente sabe que quando se trata dos agentes, é sempre mais difícil. Eu pedi aqui a consultoria, está levantando. Temos duas propostas de emenda constitucional que está dormindo nas gavetas aqui da Assembleia. uma trata da aposentadoria. É uma aposentadoria especial, não. É uma aposentadoria que está prevista na Constituição da República e que nós simplesmente trouxemos os dispositivos para alterar a carta estadual. Qual seja o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2 e 3. E que diz o artigo 40, vamos lá no parágrafo 4º. É vedada a adoção dos requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime que trata este artigo. Ressalvados nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores que exerçam atividade de risco, inciso 2, inciso 3, que as atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Os agentes se enquadram nos dois aspectos. Aguentar morrinha de preso no cárcere não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes o cidadão diz que o concurso ganha 4 mil e pouco, mas quando chega lá e vê a realidade, ele depara com a situação diferenciada. Da mesma forma que a gente vem trabalhando há bastante tempo sobre esse tema, a PEC que eu falei com vocês é a PEC nº 11. Propósito de Menda Constitucional nº 11. Está aqui apresentada desde 2015. Para quê? Para acrescentar o artigo 136, o sistema prisional, para inserir o sistema prisional na defesa social. Mas parece que há uma cegueira de não compreender a importância do sistema prisional no aspecto da segurança pública. Não há o que ser questionado, não há o que questionar quanto o que nós chamamos de aparato de justiça criminal. E o aparato de justiça criminal hoje tem um dente da engrenais que ele está quebrado. Esse dente é o sistema prisional, porque ele é composto pela polícia militar, polícia civil, ministério público, judiciário e sistema prisional, aonde deságua tudo isso. Então, é necessário que as autoridades tenham a compreensão e a dimensão da importância da matéria. É necessário, porque quando você pega a Constituição da República, ela fala lá no artigo 42, inciso 3º, que diz o seguinte, aqui a PEC 8, a PEC 8 trata exatamente disso. Eu copiei, eu dei um ctrl-c, ctrl-v, no paráfro 4º, inciso 2 e 3, do artigo 40 da Constituição da República, para trazer para a PEC 8, para falar da aposentadoria, que não é especial, que não é privilegiada, é uma aposentadoria, porque vocês enquadram perfeitamente. E entra a ANE saindo, e a gente não vê uma iniciativa por parte dos governos, dos governos. Porque eu tive duas vezes com o professor Anastasia, falando para ele, falou, olha, nós precisamos tratar dessa matéria. Eu fui relator do novo Código de Ética dos Policiais e Bombeiros Militares em 2002. Tem que ter uma lei específica. E aqui a gente dirige aos representantes do governo, tem que ter lei específica. Eu não posso deixar o Estatuto de Servidor Público a moldar a carreira, a atividade e a conduta do agente do sistema prisional e dos servidores que lá se encontram, dos analistas. Por quê? Porque ele tem porte livre de arma, que nós votamos aqui nessa casa, que eu fui o relator da matéria na Comissão de Segurança Pública, com um voto contrário, apenas um voto, não precisa nem lembrar quem foi que votou, contrário, todos nós sabemos quem votou contrário, um voto contrário. De vez em quando tem gente que gosta de viajar na maionese, tem gente que acha que lidar com preso é declinar poesia, é um mundo lírico, é um mundo poético, e não é. Preso pensa 24 horas em matrifusia e pensa em fugir. Então, por isso que preso deveria ser obrigado a trabalhar. Por isso nós temos que rever a nossa Constituição e, obviamente, com uma nova Assembleia Nacional Constituinte, para que o preso tenha trabalho forçado, para que ele produza para a sociedade aquilo que, de alguma forma, ele causou em lesão à própria sociedade. Então, tem gente que anda no mundo da lua. Para a gente aprovar aqui, no governo passado, o porte de arma, foi uma dor de cabeça. Aí aprova o porte de arma, João Magalhães. Aí depois vem a dificuldade para entregar a carteira. Outra luta. Por isso que para o sistema prisional é o dente da engrenagem, que desse aparato de justiça criminal, que mais tem dificuldades. Ah, vai fazer o MEAF. Ah, não tem dinheiro para fazer o MEAF. Aí empurra todo mundo com a barriga. Como que o cidadão vai utilizar a arma sem fazer o treinamento, o manuseio da arma de fogo? Então, é outra dificuldade. A carteira, outra dificuldade. sem falar das questões logísticas. Essas não vão fazer a discussão agora, não. Até porque o objeto do requerimento é outro. Estava aqui na hora em que o Cabo Júlio aportou o requerimento e como mesmo efetivo da comissão aprovamos o requerimento. Por quê? Porque o tema é necessário fazer o debate. Temos que enfrentar isso. Agora, o que nós não podemos é ficar sendo empurrados com a barriga só no campo das promessas. O campo das promessas não pode. Porque o campo das promessas da embromação, o servidor está chegando na situação que ele está ficando cansado. Ele está ficando cheio. Ou melhor, eu vou falar aqui um português mais rasgado. Que me desculpe que é as nossas senhoras, as nossas moças, mas está de saco cheio. Está irritando a embromação, a enrolação. É óbvio que nós não podemos deflagrar o processo, nós, deputados. O projeto é de iniciativa do Poder Executivo. Não foi por acaso que foram convidados aqui os membros do Poder Executivo. Agora, nós temos que definir, igual foi definido, os policiais e bombeiros militares. Dos policiais e bombeiros militares, está escrito lá na Constituição, no artigo 142, para o terceiro inciso 10, os direitos, a forma de ingresso, os direitos, os deveres, as prerrogativas, a passagem, a passagem, a negatividade, a remuneração, lei estadual específica. Então, nós temos que ter. É o agente 1, 2, 3, ele vai virar inspetor, subspetor, ele vai chegar a diretor de penitenciária, subdiretor, ele tem que ter uma carreira de níveis previamente definidos, com o grau de formação para ocupar aquelas carreiras, ele tem que ter curso de aperfeiçoamento ao longo da carreira, é isso que precisa. Nós precisamos é disso. Se nós vamos chamar de estatuto ou de lei orgânica, todos os dois são leis complementares e tem o mesmo estatuto, não interessa, vai ser estatuto dos servidores do sistema prisional, eu disse servidores, porque quando a gente fala aqui, muitas vezes a gente acaba dando uma ênfase maior para o cargo do agente penitenciário, mas de igual forma, por servidores, que nós chamamos de servidores administrativos, que são essas carreiras que estão dentro do sistema, para serem valorizadas, para conhecer quanto tempo eu fico nesse cargo, qual será a data da minha promoção. Nós levamos muito tempo aqui nessa casa, até 2004, até dia 1º de abril de 2004, ninguém era promovido por tempo de serviço na Polícia Militar. Foram mais de dois séculos, mas aprovamos a primeira lei complementar, 74, que eu fui relator na Comissão de Administração Pública. Depois disso, aprovamos mais outras três leis, hoje está garantido, porque é muito bom sentar e falar só agente um, então não preciso puxar saco, não preciso ser marçaneta, nem de deputado, nem de secretário, nem de diretor, nem de superintendente, nem de governador, de ninguém, sabendo que eu tenho uma carreira que aos oito anos eu sou promovido a nível dois, a oito anos eu sou promovido a nível três, ou eu vou fazer um curso de especialização, vou virar diretor, subdiretor, mas é preciso ter uma carreira, é preciso olhar e falar assim, eu entro agente um e posso sair, não sei qual será a denominação, a gente está aqui falando, mas exatamente, que hoje é na horizontal, no grau, não é preciso saber, ela é na horizontal, hoje um soldado da PM, do bombeiro, ele entra soldado, e se ele tiver igualzinho, o companheiro está aqui, de braço cruzado, numa posição tranquila, descansando, ele chega no mínimo a primeira sargento na reforma, ou seja, tem quatro promoções, quatro promoções na carreira, foi fácil conquistar isso, não, foi muita luta, foi muita luta, foi muita pressão, governo nenhum, seja do PT, PSDB, PDT, democrática, qualquer partido, essa é a realidade, nós que viemos de luta de classe, nós sabemos disso, só caminha com pressão, não tem outra palavra para governo, só caminha com pressão, independente de qual partido, porque se não eu falo assim, ah, deputado, o senhor está na oposição, eu só estava falando isso para pressionar o PT, não, nós fizemos greve no governo de Eduardo Zereda, era do PSDB, nós fizemos greve no governo de Aécio Neves, era do PSDB, então não vem com esse discurso para mim não, agora governo nenhum, governo gente, se o servidor não faz nada, ele fica quietinho, falando, está tudo bem, deixa o barco correr, se não houver pressão, e isso, é na nossa vida, é na nossa vida, é igual o filho, o filho vai crescendo, você não vai pressionando para chegar mais tarde, você não deixa não, deixa anunciar para você ver, você vai decidir, não, o seu horário vai continuar sendo 10 horas da noite, aí vai ficar mais, não, peraí, tem um trem errado, eu quero chegar meia-noite, eu quero chegar uma hora, duas horas, mas ele pressiona, há uma tensão dentro de casa, da mesma forma é governo, então eu queria aqui deixar claro, que o nosso encaminhamento também é no sentido, como deputado da oposição, responderei pela oposição aqui, nos encaminhamentos, e podem ter certeza, nosso apoio total, ao governo, para encaminhar, nossa cobrança, nossa solidariedade, mas ficam, vocês sabendo, não tem como o governo nenhum, se mover por si só, o Estado, o Estado, ele não tem coragem de fazer autocrítica, o Estado não quer fazer a reforma interna dele, ele não se move, ou é a sociedade, ou as classes, ou os grupos sociais, que tem que pressionar, essa é a palavra para vocês de ordem, pressão, pressão e pressão, parabéns pela mobilização, viu? Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que eles pôram de até 10 minutos para as suas explanações, e posteriormente, era início aos trabalhos, aos debates. Vossa Excelência tem a palavra pela ordem. Eu queria fazer uma sugestão à Vossa Excelência. Sim. O que a sugestão queria dar à Vossa Excelência a presidir nos trabalhos, que os representantes dos servidores falassem antes, até porque os servidores do governo possam anotar as dúvidas, e depois falar, essa é a primeira. A segunda, presidente, me permita aqui dar uma notícia para os analistas. A CEPLAG acabou de me informar aqui, através do meu querido amigo Calazans, que o montante, o montante, eu vou te explicar, um minuto, o montante que a CEAP e a CESP informar serão nomeados os excedentes dos analistas. Deixa eu explicar, pera, deixa eu explicar, vamos lá. Nós temos um problema, Calazans, de 40, 30 horas. Se a CEAP informar o seguinte, nós temos 500 analistas contratados que gastam o montante mensal de 10 milhões, não é isso? O que a CEPLAG vai fazer? Vai pegar os 10 milhões, dividir no número de analistas, analistas, e fará a nomeação. Essa é o que eu ia dar para o centro. E depois o Calazans vai dar essa informação oficial para vocês. Então, a bicicleta dos assistentes estavam andando e do analista estava parada. A partir de agora, a bicicleta dos analistas vai andar também e depois o Calazans vai dar essa informação. Ok, Pedro? o Calazans vai dar essa informação. Tem ainda notícia boa eu vou ver aqui. Se você quiser. Se você quiser. O que vai ser? Esse aqui por último. Me faz raiva demais. Ok? Você não foi lá na場所 do Papai? Chegou. Senhoras e senhores, gentileza, vamos manter a ordem. Solicito aos interessados em fazer uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria. Solicito aos interessados em fazer uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. Cada inscrito se forá de até três minutos para a sua intervenção. Faço a palavra ao senhor Germano Santana, agente penitenciário, para as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Vossa excelência tem a palavra por até dez minutos. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença dos agentes penitenciários, todos que estão aqui presentes. Agradecer aos meus irmãos do sul de Minas, 300KM não é fácil, mas estamos aqui. Agradecer ao Cabo Júlio por nos propor essa audiência pública, a mesa, a presidência da mesa, enfim. Vamos aos fatos. Estamos aqui para pleitear a nossa lei orgânica. Cabo Júlio já falou muito bem, o Sargento Rodrigues também. E eu quero dizer que o Estado, ele criou o cargo, mas sem criar um estatuto próprio. E vem tentando regulamentar a carreira com resoluções. É por isso que nós queremos uma lei orgânica. Para regulamentar. Nós precisamos regulamentar nossa carreira. Nós não podemos viver uma carreira de 10, 15, 20 anos, 30 anos com resoluções e decretos. Eu quero aqui enfatizar o nosso regime de trabalho, a jornada de trabalho. Na proposta que nós temos de lei orgânica, a nossa jornada de trabalho da carreira de agente penitenciário é de 160 horas mensais. Por quê? Porque hoje nós trabalhamos em draconianos 14,66 plantões mensais. 14,66 plantões mensais, 4 plantões de 12 horas, dá 175,92 horas por mês. Dá para trabalhar desse jeito? Não dá para trabalhar desse jeito. Isso sem contar... Na morrinha de presa ainda. Sem contar as horas de sábado e domingo que nós trabalhamos dobrado, porque tem visitas. E a visita suga o agente penitenciário. Então nós precisamos regulamentar as 160 horas mensais, nós trabalharemos 13 plantões e ficaremos devendo 4 horas. Essas horas serão pagas nos plantões que nós vamos exceder. O que passar dessas horas serão horas excedentes. O que dará no máximo 40, 48 horas. O que nós tiraremos em folgas. Essas folgas não são benefício, é excedente de horas. E hoje nós trabalhamos 175,92 horas. E nós trabalhamos em 4 plantões, nós trabalhamos 16 horas a mais. Isso dá 224 horas no mês. Entendeu? Isso quer dizer que nós temos um excesso de 48,8 horas. Todo mês. Que seriam horas excedentes que nós tiraríamos em folgas. Eu pergunto para os senhores. Vocês têm isso nas suas unidades? Vocês têm duas folgas no mês? Por isso, senhores, nós precisamos regulamentar a nossa carga horária de 160 horas por mês. regulamentado. Nós temos aqui na nossa proposta de lei, no artigo 46, a jornada que se refere ao capítulo do artigo 45, poderá ser cumprida em regime de diarista ou escalante em plantões de 12 por 36, 12 por 48, 24 por 72, ou 24 por 96. Isso em lei. Não é abel prazer de diretor. Não é abel prazer de quero te dar porque eu sou bonzinho. É lei. Tem que ser cumprida. É por isso que nós queremos uma lei orgânica já. É por isso que nós queremos nossa função regulamentada. Nós queremos um direito. Nós cumprimos os nossos deveres. Você chega na unidade prisional, estão lá todos os agentes fardados, todos os agentes prontos, dispostos, assumindo seus plantões. Nós não devemos nada. Nós não fazemos de favor, nós fazemos por obrigação. E por que gostamos de fazer? Porque por mais que alguns entrem nessa profissão pelo salário, com o passar do dia, aprende a gostar disso. E se nós estamos aqui, se eu, Germano Santana, rodei com meus colegas 300 KMs, e vamos rodar mais 300 KMs para voltar, saímos de casa 8 horas da manhã, é porque nós gostamos de ser agentes penitenciários. Com certeza. Mas não é só gostar. Não é só gostar, porque amor não enche barriga. Nós precisamos de regulamentar a nossa função. É por isso, nobres deputados, senhores representantes do governo, minha classe, que nós estamos aqui pedindo a lei orgânica. Ao fim dessa audiência, vou entregar a nossa proposta de lei orgânica nas mãos do Cabo Júlio, para que ele comece a ler, e quando o governo for apresentar uma proposta, ele já saiba o que a gente quer. Porque nós precisamos também o adicional de desempenho. O adicional de desempenho, a ADE constitui vantagem remuneratória concedida mensalmente ao agente de segurança prisional que tem ingressado no serviço público após a publicação da emenda da Constituição nº 57. Nós precisamos desse adicional na nossa carreira. Eu já faço o pedido para que seja incluso na lei orgânica. Porque esse adicional de desempenho, incluso na lei orgânica, ele vai representar uma quantitativa a mais na nossa aposentadoria. Então nós precisamos desse. Não é favor, é benefício que nós temos direito porque nós cumprimos nossa função. Nós guardamos a escória da sociedade. É o último grau. O último grau somos nós que cuidamos. Então nós estamos aqui pedindo uma lei orgânica justa, uma lei orgânica que regulamente a nossa carreira, que traga para nós direitos, porque nós cumprimos nossos deveres e muito bem, diga-se de passagem. Eu agradeço a oportunidade. Lei orgânica já. É isso que nós queremos. Obrigado, senhor Germano Santana. Na sequência, concedo a palavra por até 10 minutos ao senhor agente penitenciário, Alain Wilter Ferreira. Boa tarde a todos dessa casa aqui. Quero agradecer à mesa a oportunidade. Quero agradecer essa comissão de administração pública trazer esse tema que é a nossa vida. Enquanto agente penitenciário, esse tema é a nossa vida dentro do sistema. Então, a importância de dessa casa receber o projeto de lei orgânica enviado para o governo, ele tem que ser fiscalizado muito de perto, porque o agente penitenciário, ele não vai abrir mão de nenhum direito dele. Ele não aguenta mais. Só todo dia ele recebe um dever. Todo dia eu publico uma resolução que é mais um dever para o agente penitenciário cumprir. Nenhum direito é publicado no IOF. Todo dia eu abro o IOF para fiscalizar se tem pelo menos um direito. Ou aquele direito da progressão, da promoção que é devido ao servidor ser publicado no IOF. Nunca é publicado no IOF. Então, a gente não aceita nenhum direito ser cesseado desse projeto de lei que vai ser enviado a essa casa. Quero agradecer a todos os presentes aqui. Sei da grande importância dos servidores administrativos. Conversei hoje de manhã na porta da cidade administrativa com o sindicalista Ozelino. Que a gente já veio conversando em várias tratativas em novembro do ano passado junto com o nobre deputado Cabo Júlio sobre a questão da nomeação dos servidores administrativos. Dos servidores administrativos. Tanto o assistente como o analista. E hoje eu vi o término dessa tratativa na cidade administrativa. Então, eu gostaria que essa comissão convidasse o nobre sindicalista Zé Lino a participar dessa mesa aqui e a construção dessa nova lei. Então, eu quero falar simplesmente do ingresso do agente penitenciário nessa nova lei. Nas tratativas do governo e a lei que existe que é de 2003 já ultrapassada que foi criada nessa casa em 2003 a população carcerária no estado era de 5 mil presos. hoje é 75 mil presos e a lei é a mesma. É um absurdo. Como é que a lei não conseguiu avançar, acompanhar o crescimento da população carcerária e o agente penitenciário o ingresso naquela época o segundo grau bastaria pela quantidade de presos e a complexidade do serviço. Hoje o agente penitenciário não. As atribuições do agente penitenciário são muito complexas. eu já fui buscar presos na fronteira entre o Paraguai o Paraguai e o Mato Grosso do Sul e trouxe para o Triângulo Mineiro uma facção criminosa que continha 10 presos que foram presos no Paraguai mas a Polícia Federal não quis fazer o transporte porque diante da complexidade do deslocamento do Paraguai até o Triângulo Mineiro mas a nossa secretaria autorizou esse deslocamento eu fui porque o agente penitenciário missão paga é missão cumprida ele não aceita ele não aceita ser diminuído como operador de segurança pública ele vai cumprir a missão que foi paga então a complexidade de atravessar vários estados envolveu o ordenamento jurídico de vários estados da federação e a Polícia Federal nenhum apoio deu nenhum apoio forneceu então a complexidade da legislação tem que acompanhar as atribuições daquele cargo daquele agente penitenciário que tem que fazer aquele serviço então o ingresso da carreira ele tem que ser através de nível superior por quê? não é desmerecendo as pessoas que tem segundo grau não é a complexidade do serviço hoje o agente penitenciário ele desempenha atividades específicas ele cria ele analisa para os pareceres técnicos ele formaliza alvará de soltura ele cumpre mandado de prisão ele opera o sistema restrito o InfoSeg que é o sistema de segurança nacional ele registra o evento de defesa social o Redes o Redes é divisor de água quando a nossa secretaria autorizou o agente penitenciário a confeccionar o Redes ele dividiu o oceano por quê? o Redes a polícia militar demorou simplesmente 100 anos para conseguir o agente penitenciário ele conseguiu em menos de 4 anos foi um grande um grande avanço para a categoria a questão do Redes por quê? o Redes é o fiel relato que acontece dentro da unidade prisional e vai ser cumprido no processo criminal aquele preso que ameaçou aquele servidor dentro da unidade prisional o relato fiel ao Redes vai chegar fielmente na delegacia vai ser ratificado por aquele delegado e aí na audiência de instrução e julgamento aquele preso vai ser condenado pelo fiel relato que aconteceu dentro da unidade prisional então o poder de polícia foi criado dentro da unidade prisional o avanço do sistema Redes foi um divisor de água então o ingresso de nível superior ele é de suma importância na criação dessa nova legislação por quê? a sociedade ela evolui então o sistema tem que acompanhar a evolução tanto do sistema como a evolução das novas leis então é de suma importância peço que tenha nessa nova composição nesse novo projeto o ingresso de nível superior venho falar de outro tema de extremamente importante o crescimento da população carcerária hoje 75 mil presos o quadro da carreira é de 17.665 agentes é muito pouco a proporção da população carcerária é esmagadora ela destrói a gente está ficando assado de tanto andar dentro da unidade prisional de tanto trabalhar dentro da unidade prisional hoje o quantitativo ele tem que ser limitado conforme a polícia militar a gente tem que seguir algumas diretrizes de através do crescimento dentro da população carcerária a gente tem que crescer também o nosso quadro não se admite mais um quadro de 17 mil servidores a gente tem que chegar no mínimo a 50% da população carcerária que são 32 mil servidores hoje a polícia militar tem 50 mil homens são 833 municípios hoje o sistema prisional tem 208 unidades então é justo que a gente tenha um quadro no mínimo de 32 mil agentes penitenciários agentes penitenciários efetivos através de concurso público pela meritocracia aberto aberto ao público quem quiser amar essa profissão como eu amo trabalho há 11 anos tem a prisional de Minas Gerais sou natural de Brasília adotei Minas Gerais pela tradição guerrida dessa cidade aqui desse estado a história desse estado a inconfidência a história desse estado traz a garra do mineiro o mineiro ele não aceita ser estigmatizado ele não aceita a legislação que existe ele vai mudar ele muda a história quando essa casa se levanta quanto o ordenamento jurídico que existe ele muda a história a polícia militar todas as instituições de segurança pública desse estado são referência o sistema prisional de Minas Gerais é referência no país inteiro quando o agente penitenciário ele faz uma escolta aérea ou ele faz uma escolta terrestre que atravessa vários estados ele é referência ele é agraciado em qualquer estado é solicitado para ele o ordenamento jurídico então vamos melhorar o ordenamento jurídico vamos aprimorar vamos virar referência para que toda a federação copie o nosso ordenamento jurídico vamos criar com a democracia com o poder de todos para todos a classe ela está reunida hoje para construir é o que o Germano falou a gente vai protocolar a construção da nova lei orgânica de forma democrática aonde todos participaram deram sua opinião aonde foi perguntado desde o agente que está lá dentro da gaiola aquele agente que faz aquela escolta aérea que está hoje lá em estado de São Paulo fazendo uma escolta aérea com a polícia federal ou aquele agente que está fazendo uma escolta terrestre que está lá no Rio Grande do Sul foi perguntado qual sua dificuldade o que você precisa o que a nova lei precisa trazer para você trabalhar e ter novas atribuições não ter dificuldade porque eu já tive dificuldade quando eu embarquei em voo de carreira fazendo escolta aérea tive que fazer vários translados tive dificuldade na polícia federal pela questão da legislação o transporte do preso tem que ter o apoio da polícia federal e no hangar da polícia federal tinha um avião da polícia federal por que ele não poderia ser fornecido ao aquele agente penitenciário então a legislação tem que mudar a estrutura do sistema tem que mudar porque o sistema mudou e a gente tem que acompanhar a evolução do sistema então eu quero fazer somente um pedido a essa comissão que essa comissão solicite ao governador do estado que mande um projeto de lei de aposentadoria especial para o agente penitenciário porque é a profissão segunda maior profissão mais insalubre e perigosa do mundo só perdendo para os mineiros concluindo gentileza então é o único pedido que eu peço para essa comissão que solicite ao governador que envie o projeto de lei de aposentadoria especial para o agente penitenciário é justo e é o que ele precisa porque ele não pode sair da galeria com 95 anos de idade ele vai morrer latento então é o único pedido que eu faço essa comissão muito obrigado pela oportunidade agradeço a todos pela união juntos somos mais fortes lei orgânica já lei orgânica já lei orgânica já lei orgânica já obrigado senhor Alain Ferreira para as suas considerações seais concedo a palavra o senhor Ricardo Júlio Correia agente penitenciário boa tarde a todos boa tarde meu nome é Ricardo Correia meu nome é Ricardo Correia eu trabalho no sistema prisional há nove anos tá e faço minhas palavras do cabo julho referente a regulamentação do sistema prisional nós estamos carentes dessa lei gente é um anseio da nossa categoria essa lei orgânica não há mais que se falar do sistema prisional sem a regulamentação dessa lei orgânica nós temos que fazer essa lei orgânica atendendo os princípios da meritocracia e isonomia por quê? não adianta nós aprovarmos uma lei às vezes eivada de vício nós temos que estar muito atento eu estou aqui para tecer alguns comentários agradeço a todos os agentes penitenciários presentes todo o público presente a comissão aqui o nosso ilustre deputado cabo julho e todos aí agentes penitenciários que fizeram esse movimento sem bandeira não estou aqui para enaltecer classe nenhuma é um movimento sem bandeira tá é da classe é positivo gente então é o seguinte na questão dessa lei orgânica nós temos que pontuar elaborar essa lei foi feita várias discussões lembro lá do início começou-se a discutir a lei orgânica na escola aqui em Belo Horizonte onde a gente sai aliás esqueci de me apresentar sou de ouro preto tá gente vem acompanhando esse movimento a gente vem deslocando a cidade para cá em termos de suma importância essa lei orgânica para que acabe principalmente com os cabis de empregos indicados dentro do sistema prisional nós não podemos mais admitir esses empregos indicados eu vou tecer um breve comentário aqui no artigo 11 que nós entregamos a casa legislativa aqui o artigo 11 ele informa para a gente a estrutura do sistema prisional da carreira do sistema prisional ela inicia-se de subsecretário que inicia lá no topo vai para secretário subsecretário e lá embaixo a gente termina com o líder de equipe seriam os cargos que nós estamos pretendo dentro do sistema prisional agora é muito importante observar como vai ser a ascensão desses cargos se vai ser através de indicação política se vai ser através de concurso interno o que é progressão o que é promoção nós temos que ficar muito atentos a essa norma do artigo 11 paráfrico único porque no paráfrico único dessa lei orgânica lá está falando que para a gente atingir os cargos de chefia deveríamos respeitar o tempo de hierarquia no sistema prisional agora pergunto aos senhores o que é hierarquia no sistema prisional como a gente entende a hierarquia no sistema prisional hoje em dia então gente está na hora de nós pararmos fazer uma visão mais etética da coisa ter ser criar uma lei onde que rege concurso público valorizar os mais antigos de carreira também no sentido de se for concurso público interno que seja respeitado o tempo de casa das pessoas por exemplo um servidor tem 20 anos de casa já vai virar diretor só porque tem 20 anos aí onde está a meritocracia que nós já temos o plano de progressão de carreira onde a partir do período prebatório a cada dois anos ele sobe ele cresce na vertente horizontal correto então por mérito a cada dois anos ele já tem um plano de carreira já definido desde 2003 correto é falho nós estamos lutando para melhorar esse plano não tem a menor possibilidade de nós aceitarmos não tem a menor possibilidade de nós passamos aqui ao cabo julho todas as reivindicações do interesse real da categoria é lógico que nós temos nossos grupos de representações legitimizados por lei mas nós temos que ficar muito atento se o que vai ser proposto dentro dessa lei orgânica realmente atende os anseios da categoria será que o que está vindo da CEAP ou que está vindo de outras entidades atende o anseio da categoria senhores não pode dialogar com com então gente descendo aqui na questão meritocrática nós temos aqui um exemplo que o cabo julho mesmo falou da pm desculpe o sargento rodrigo deu um exemplo da pm aqui e que ele chega sargento número 1 lá com 20 anos ok por tempo mas nós temos outras modalidades de ascensão de carreira dentro da pm que é um excelente exemplo temos cursos de formação de tenente lá de sargento de capo de sargento então por que o sistema prisional tem que ser diferente nem mais nem menos nem mais nem menos nós podemos ter sim essa progressão de carreira por tempo que é justo também mas nada impede que a pessoa entre também por meio de trocacia concurso interno para que dessa feita nós conseguimos minimizar a influência das indicações dentro do sistema prisional o interesse da categoria gente ela está sendo formada para mudar esse tipo de atitude dentro do sistema prisional nós vemos aqui pessoas oriundo do concurso de 2013 assumem direção outros outros que estão aí há 20 anos concurso superior também né que lá no artigo 75 da lei de execução penal lá versa os pré-requisitos necessários para a direção é o que não está sendo respeitado no sistema prisional nós temos exemplos trabalhando em unidades prisionais onde nós tínhamos servidores analista assistentes analistas competentes com a formação para exercer tal função passou no concurso público desigual do sistema para possível admissão por meio de concurso público e as unidades prisionales pegam um contratado segundo grau e fazem serviço na lista social assistente pedagógico isso é uma vergonha né tem uma companheira de serviço aqui que já trabalhou comigo aí a gente sabe do que eu estou falando né então nós temos que mudar essa política no sistema zonal o outro detalhe como eu falei anteriormente é importante observar o tempo de casa para ascensão aos cargos mas mais importante ainda para nós oriundos de eu sou oriundo de contrato né hoje na pessoa de concurso público mesmo que hoje eu tenha nove anos de sistema eu não vou dizer que eu sou mais qualificado do que o que tem cinco entendeu eu acho que isso aí é questão de metrocacia tem a prova tem os títulos porque é uma questão subjetiva não quer dizer que o diretor que tem 20 anos ele vai ser melhor que o outro que tem 10 né então eu acho que tem é questão subjetiva nós temos bons diretores também indicados né porque não bons diretores indicados assim como teremos excelentes diretores também por meio de metrocacia que é isso que a carreira anseia né então assim eu deixo aqui a minha a minha a minha repúdia no sentido de cargos indicados e peço muita atenção né volto a falar artigo 11 parágrafo único nessa questão da ascensão das carreiras gente isso é muito importante não adianta a gente aprovar uma lei eivada por vício né não atendendo os princípios da isonomia nós estamos querendo fazer uma lei justa que seja justo para todos do sistema prisional tranquilo importantíssimo isso viu Carlos Santana nós nós temos que que versar sobre isso com a devida ao tema então é o seguinte para finalizar minha fala aqui eu gostaria de propor essa mesa que criasse Cabo Júlio seria de suma importância para o sistema prisional uma comissão composta de sete ou cinco agentes de penitenciário escolhido pela classe não indicada por entidades de classe né que seria é lógico teria que ter um representante de cada entidade né mas que não a ocindar por outro tipo de situação se não houver seria melhor ainda ótimo então o que seria feito para a gente continuar com esse movimento da lei orgânica do movimento sem bandeira seria de suma importância que fosse por votação nós escolhêssemos cinco ou sete representantes para acompanhar né o trabalho da comissão né para a gente atender de forma mais ágil o preio da lei orgânica então a nossa meta é lei orgânica já meritocracia já obrigado senhor Júlio Ricardo Júlio Correia convido para as suas considerações iniciais o presidente da associação mineira dos agentes e servidores prisionais do estado de Minas Gerais senhor Edmerson Souza Dias antes porém Souza Dias antes porém convido a assumir a presença dos trabalhos o deputado sargento Rodrigues conforme já aqui mencionado a presidência passa a palavra ao senhor Júlio Emerson Souza Dias presidente da associação mineira dos agentes e servidores prisionais do estado de Minas Gerais senhor tem a palavra boa tarde a todos todos os agentes penitenciários os analistas que se fazem presentes aí quero cumprimentar aqui o pessoal também de Francisco Sá Itacarambi de Manga também pessoal da 11ª RIS rodou aí 700 quilômetros para participar dessa audiência pública quero cumprimentar aqui também os deputados que acompanham a mesa os representantes também do estado meu muito boa tarde e quero abrir a minha fala com a seguinte consideração fica uma pergunta até para os representantes do estado responder se possível ainda nessa audiência por que o agente penitenciário nesse governo tem sido tratado como servidor de segunda classe por que que não há investimento no sistema prisional por que deixar o agente penitenciário de lado por que deixar as unidades tão defasadas de servidores por que deixar as unidades em condições subhumanas para um servidor trabalhar por que deixar as viaturas que nós utilizamos nos transportes de presos sucateadas por que que nós não temos o mesmo convênio que as outras instituições tem uma viatura anugada que rapidamente reposta quando há algum problema por que deixar o sistema prisional eu vou muito além não vou deixar em segundo plano não a sensação que nós temos é que nós não estamos nos planos desse governo vi em audiências públicas nas reuniões na rádio dizer que deu posse para 7 mil agentes penitenciários isso não faz a diferença num todo por que os concursos que tiveram posse os últimos dois concursos nem nesse governo foi aberto só fez cumprir aquilo que a norma aquilo que a legislação já dizia aquele que é aprovado em concurso público tem sim que ser empossado tem que tomar posse e tem que entrar em exercício e a troco disso nós ficamos o que negociando entregando a nossa vida todas as vezes quando saímos de casa entramos dentro da unidade prisional entramos dentro da viatura do sistema prisional para cumprir um ofício não sabemos se voltamos para as nossas famílias e os senhores agentes penitenciários que estão aqui sabem que o que eu estou dizendo não é sensacionalismo ou alguém aqui tem certeza se volta para casa quando passa para dentro de uma unidade prisional é essa condição que nós temos é lógico alguém vai dizer a pauta aqui é a lei orgânica mas a lei orgânica ela vai vir definir por exemplo a quantidade de servidores que a nossa carreira vai ter e aí vem uma questão muito agravante e que é interessante que seja dita nessa audiência para que cabe como registro o governo decidiu por si diminuir a quantidade de servidores que vão trabalhar nas unidades prisionais quando ele fez isso quando sim quando deu posse àqueles que passaram no concurso mais do que justo mas quando decidiu também demitir os outros os prestadores de serviço sem devida reposição o número da massa carcerária só aumenta todos os dias e hoje um agente penitenciário está fazendo serviço de cinco agentes penitenciários só que o agente penitenciário ele só tem uma vida ele não tem cinco se ele perder a vida dele dentro da unidade prisional amanhã o estado vai repor ele com outro número mas quem vai substituir ele nas famílias quem que vai substituir ele como pai como mãe como amigo e nós estamos virando as costas para questões urgentes como estas porque os agentes são assediados todos os dias para cumprir uma meta que nós não precisamos bater que é de atendimento ao preso por exemplo quem aqui está disposto a trocar sua vida para que um preso tenha aula dentro do pavilhão sem condições de ter a gente quem aqui está disposto a entregar sua vida para que a gente tenha duas três quatro horas de banho de sol sem o devido efetivo para fazer esse serviço e muitos de nós estamos sendo assediados para que isso aconteça e esse é o momento mais do que oportuno caros deputados e representantes do governo que aqui estão para que se voltem os olhos urgentemente para o que está acontecendo dentro das unidades prisionais para que depois não venha alguém na frente de uma televisão dizer olha isso já era previsto algum especialista formado em algum lugar que nunca entrou dentro da unidade prisional aqui somos agentes penitenciários eu tenho 12 anos que eu trabalho dentro da unidade prisional e eu estou dizendo o sistema prisional de Minas vai virar vai falir porque o estado virou as costas para os agentes penitenciários nós não temos segurança para trabalhar isso é inadmissível isso é inadmissível isso é inadmissível quantos colegas durante esses 12 anos eu vi tombar não voltar para suas famílias e eu vou dizer para vocês muitos muitos o estado nem um representante mandou e sabe por que a gente faz isso nobres deputados e representantes do estado porque o nosso profissionalismo a nossa garra às vezes a gente coloca no lugar da nossa razão pede qualquer qualquer batalhão treinado para entrar num pavilhão com 200 presos e tirar um preso lá de dentro sem uma arma de fogo pede três agentes penitenciários para entrar lá nós sabemos o ofício que nós desenvolvemos só que nós somos tratados como segunda opinião quando há uma mesa de negociação por exemplo para quando decidir essa arbitrariedade de 14.66 onde já se viu um absurdo desse uma carga horária dessa de 14.66 e eu não acho ninguém para dar uma resposta que inventou uma coisa dessa mas não tem ninguém com coragem para tirar se o pessoal diz que não sabe mas que assinou a época foi um subsecretário que nem na pasta está mais e por que que não retira querem sugar o nosso sangue o nosso suor e a nossa vida também a troco de ficar mostrando gráficos em faculdade gráficos na imprensa se tem atendimento na unidade prisional é porque nós fazemos se tem escola é porque nós fazemos e tudo que nós pedimos senhores é que valorizem aqueles que valorizam a sociedade porque nós agentes penitenciários somos aqueles que fazemos cumprir a vontade social quando um juiz ele sentenciou uma pessoa e definiu qual seria a pena imposta e a sanção imposta somos nós que garantimos que nem mais e nem menos vai ser cumprido e querem lembrar do agente penitenciário sabe quando senhores quando há um desvio de conduta acidental quando há uma rebelião quando algum preso reclama nós precisamos de valorização valorização é isso que nós precisamos valorização 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 e eu acredito que essa lei orgânica é apenas o início daquilo que nós precisamos daquilo que nós temos anseio de como ideal porque nós não fazemos segurança meia boca nós não fazemos escolta meia boca então não vem com lei orgânica meia boca pra cima da gente que a gente não vai aceitar ok são essas minhas palavras a gente não vai aceitar 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 Agradecemos o senhor Jamerson Souza Dias A presidência passa a palavra O senhor José Lino Esteves dos Santos Presidente dos sindicatos auxiliares Assistentes Analista do sistema prisional O senhor tem a palavra Boa tarde a todos Agradecer novamente a oportunidade E cumprimentar A mesa na pessoa do senhor presidente Deputado Sargento Rodrigues Gente Eu acompanhei o movimento Provocado principalmente Pelo companheiro Jamerson Com relação a questão da lei orgânica E companheiros Eu acho que a gente está até com um discurso errado Que é um discurso sem bandeira Ele é um discurso É uma lei orgânica com bandeira sim A bandeira dessa lei orgânica Ela é do servidor, dos trabalhadores do sistema prisional E sócio-educativo Nós temos que levantar essa bandeira Somos nós que estamos lá na ponta Somos nós que pegamos o boi pelo chifre e jogamos no chão Os operários de fábrica somos nós E nós temos que nos fazermos sermos vistos E aqui é o lugar de manifestar isso A nossa bandeira são os nossos trabalhadores Só para situar essa questão aí Desse debate Que chegou nesse nível hoje É importante ressaltar que muitos companheiros Chegou no sistema Bem depois que a gente começou a empunhar Essa organização de categoria Lá em 2011 Nossa categoria de técnico e administrativo Ainda era uma categoria Extremamente fragilizada pelo contrato administrativo Então, eu fui da leva de 2008 O primeiro concurso público que realmente existiu Para a área Nas sedes E de lá para cá Demoramos mais de 5 ou 6 anos Para conseguir um novo edital Que foi em 2013 Conseguido com muito custo A luz de vela na cidade administrativa Ficamos lá até 10 horas da noite Para poder possibilitar Inclusive os editais de 2013 Do agente penitenciário Do agente socioeducativo E dos técnicos e administrativos E para quem não conhece É importante ressaltar Que para possibilitar a discussão da lei orgânica Nós negociamos aqui na Assembleia Legislativa Através de uma comissão Tirada numa audiência pública Que tratava da valorização salarial Inclusive Que não é tema dessa discussão Mas é salutar Falar dessa situação Que foi o decreto de número 221 Que instituiu os grupos de trabalho Para debater a regulamentação das carreiras No sistema prisional e socioeducativo No que se refere O agente penitenciário Agentes socioeducativos Analistas, auxiliares e assistentes Então, só a partir daí Que foi possível Ter uma legislação Aliás, nós temos inclusive Uma legislação Para poder possibilitar essa discussão E o governo tem que Por uma questão de honra Levar essa discussão à frente Inclusive na época O Cabo Júlio foi indicado Pela liderança de governo Aqui pela Assembleia Legislativa Para poder intermediar Esse debate Essa discussão De valorização da categoria E a audiência pública Na época Foi uma audiência pública Provocada pelo Presidente da Comissão De Segurança Pública Na época Que era o Sargento Rodrigues E a gente está Nessa lentidão Nesse empurra-empurra Desde então Não saiu lei orgânica Em 2013 Em 2013 Infelizmente O governo passado Para politizar a discussão Da categoria Enviou para cá Toque de caixa Uma lei orgânica Que é debatida Entre gabinete Porque a lei orgânica Que realmente a categoria Debateu Não chegou na Assembleia Legislativa Uma lei orgânica Excludente Que trouxe somente O agente penitenciário E sócio-educativo Deixou todo o corpo técnico E administrativo Lá de fora Então politizou A nossa discussão E eu acho que Isso é uma discussão Que a gente não pode politizar Nós temos que Trazer isso para essa Assembleia Os deputados Como representantes Dessa categoria Do povo Devem ter mais seriedade Com relação à discussão Dessa lei orgânica Ela é nossa Por direito Então eu acho que Em 2013 Ela foi Em 2014 Ela foi encaminhada Para cá No mês de novembro E serviu de briga Infelizmente Essa lei orgânica Em 2015 Ela Voltou A estaca zero Porque ninguém aceitou Discutir a lei orgânica Da forma que ela Chegou aqui Em 2016 Foi um momento Tenso para a categoria Que foi um momento Que trouxe Que coadunou Com a reforma administrativa Que dividiu A Secretaria de Defesa Social E que infelizmente Para nós Servidores Eu creio também Para os agentes penitenciários Não houve mudança Nenhuma Infelizmente Até então Eu não senti Essa mudança A única situação Que a gente tem percebido Na verdade E aí eu vou falar Pela parte da SESP Somente um diálogo Mas Invelizmente Sem Resultados Concretos Ainda Eu acho Que o Doutor Francisco Pilofsky Ele precisa ser Mais acessível Ele precisa Escutar mais O trabalhador Assim também Como a SESP Eu ouvi Mas também Resolver os problemas Que afetam os trabalhadores Porque são problemas Que adoece o trabalhador Leva o problema Para a família Adoece esposa Adoece filho Então nós estamos Nessa discussão Já quase que O governo Pimentel inteiro Nós estamos chegando No último governo No último ano Do governo Pimentel E nada de efetivo Foi feito Na verdade Para o servidor Do sistema prisional E nem do sócio educativo E hoje Eu venho trazer aqui Um apelo A esta mesa A esta casa Para que Faça uma coalização De forças Junto ao presidente Da Assembleia Legislativa Para que junto Ao governador Pimentel A gente possa discutir Essas questões Que afetam O sistema prisional De uma forma Mais incisiva Resolver a nossa situação Não deixar isso Passar para outro governo Porque Se não Novamente O ano que vem Será mais um ano De fazerem Política Com as nossas questões De regulamentação De carreira E isso A gente não vai admitir Isso é impossível Aguentar mais Se quatro anos Mais um governo Discutindo lei orgânica Isso está virando É brincadeira E só para Gostaria de Enfatizar Aliás de corrigir Me permite Jamerson Sobre a questão Se tem atendimento Eu não sei Se você usou O atendimento Com relação Ao agente penitenciário Mas eu vou discordar Somente nessa parte Companheiro Porque nós temos Os técnicos E administrativos Que fazem de fato Esse atendimento E os agentes penitenciários São nossos Sombriados Conosco Para possibilitar Esse atendimento Inclusive Tem um debate Muito forte Dentro do sistema Prisional Hoje Que a gente Em constituição Que representa O trabalhador Está combatendo E eu creio Que inclusive Vai ao encontro Daquilo que é Um anseio De todos Que é desvio De função Nós estamos Com um número Absurdo De agentes Em desvio De função Na cidade Administrativa Todo dia A gente abre Minas Gerais Tem lá Um agente Penitenciário Removido Da unidade Prisional Para a estrutura Para a TI Para a informática Não sei para onde Isso é trabalho De um assistente Ou de um auxiliar Que tem piso Hoje de 871 reais Esse companheiro Que está lá Em desvio De função Acaba fragilizando O trabalho De vocês Que estão lá No bate-chave Todo dia Que é a função O princípio Do agente Penitenciário É promover a segurança Intra e extramuro A nossa função É qual? Possibilitar Que o preso Tenha o seu atendimento Tenha o seu contato Com a família E é por isso Que hoje Nossos colegas Que inclusive São candidatos Estão aqui Porque O tratamento Nós temos tratamento Diferenciado Até no sistema Prisional Com relação Os trabalhadores Para o agente Penitenciário O governo Conseguiu colocar 10 mil efetivos Nós estamos com 9 mil candidatos Aqui Analistas E que não se coloca Um no sistema Porque vai causar impacto E a questão Da lei de responsabilidade Fiscal Excepcionar A segurança pública Desse gás Que é essencial Para a sociedade Nós vamos só Entulhar o preso Só vamos colocar Preso 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 O agente Penitenciário Se vira no cinta E cadê o papel Que é De devolver Para a sociedade Um preso Ressocializado Ou pelo menos Com uma Ressignificação De valores melhores Para que ele volte A trabalhar Então É o produto Do nosso trabalho É Mas também É cada um É cada um No seu quadrado Nós entendemos Que nós temos Que brigarmos Por lei orgânica Para toda a categoria Analista Assistente Auxiliar O agente Penitenciário E sócio-educativo Porque O que torna Essa função Especial É o local Antes que a gente Trabalha Não é nem A carreira Se é de agente Penitenciário Se é de agente Sócio-educativo E a gente Precisa Cabo Júlio Deputado Cabo Júlio E Sargento Rodrigues A gente precisa Nesse momento Tentar Um diálogo Mais próximo Com o governo Fazer essa força Para que o sistema Prisional Também Seja fortalecido Pelo especialista Se nós temos Hoje 18 mil Agentes 20 mil Agentes Para 70 mil Presos Imagino que É 500 Especialistas Nós somos 3.700 E poucos E desses 1.832 É do nível médio Área e meio Área de atendimento Mas o analista Que faz o atendimento De ponta Que é o psicólogo Assistente social Enfermeiro Não passa De 500 Então é Humanamente Impossível Essa quantidade De analista Conseguir fazer Atendimento De 70 mil Presos Ninguém aguenta isso Isso vai possibilitar O adoecimento Do nosso trabalhador Então É preciso Que os Que os secretários Principalmente Das nossas pastas O doutor Danilo Está aqui Infelizmente Eu não estou vendo Ninguém da CEAP Para discutir Esse tema Tão importante Desculpa Desculpa Então É Porque eu não conhecia Só não me perdoem Possibilitar Essa integração Com o servidor Porque é ele Que conhece Os problemas Que afetam Não só A ele A família dele Mas que também Afetam o preso A segurança A unidade prisional Porque não adianta A gente fazer Aqui unidade prisional Com capacidade Para 199 presos E ter lá 800 Para mil E ter lá 5 mil Estrutura Nenhuma Aguenta Isso Nem física Nem psicológica Do trabalhador Então eu pedi a esta casa Através dos representantes Doutor Danilo Representantes Da CEAP O Calazans Que está aqui representando O planejamento O presidente Dessa comissão E ao intermediador Cabo Júlio Para poder levar isso Com mais força Ao governador Do estado Talvez nós sejamos A única categoria Do estado Que nesse governo Ainda não fomos No gabinete Do governador Para debater Questões importantes De segurança Com o governador Se o lema Foi ouvir Para governar Eu creio Que nós já fomos Ouvidos demais Agora a gente Precisa de ações Efetivas Efetivas Para poder possibilitar Que as nossas Questões Sejam resolvidas Agradecemos Eu agradeço O senhor José Lino A presidência Concedeu aqui 10 minutos Para todos Os presidentes Das associações Conforme que foi estabelecido E agora passaremos A chamar Para fazer uso No microfone As intervenções De até no máximo 3 minutos Aí depois a gente volta Para a mesa Para os representantes Do governo E pedir Encarecidamente Que fique dentro Dos 3 minutos Porque são muitos Escritos E aí senão A gente não consegue Dar o máximo De oportunidade Às pessoas Que querem participar Alessandra Luiz Amasp Gentileza Alessandra Ali no microfone Por favor Boa tarde Boa tarde Boa tarde Fazer uma pergunta Primeiramente Até uma sugestão Cabo Júlio Essa situação Da hora mensal Não é viável não Porque toda Força de segurança É 40 horas semanais E diferente Da polícia militar É até 40 horas semanais E a hora noturna Ela é menor Que a diurna Então tem que ter Essa separação Sobre o item De aposentadoria especial Tem a questão Da paridade Então é outro item Importante Que não foi citado E não tem como abrir mão E até mesmo Na situação Da progressão Na polícia civil Tem até a situação De antiguidade Pós-morte E validez Nós não temos nenhum Uma polícia militar Aposenta Com nível superior ainda E nós Diferente de outras instituições Por ter que ter Um salário superior Aí o agente Está na letra D 2D Ele retrocede Para 3C Porque na verdade Aumenta o salário Em 30 reais Porque não pode ser O salário equivalente Então são detalhes Que não tem como abrir mão A nossa progressão Calazãs Presta atenção nisso Porque o senhor Que faz essa pasta Uma outra coisa Que o senhor Tem que prestar atenção O nosso nível O nosso primeiro nível Não dá nem o dobro Não dá nem o dobro O senhor não aposenta Com o dobro Hoje os antigos Cacereiros Estão recebendo Hoje 15 mil reais Então Hoje Eu tenho exemplo Da Ciesp Que eu vou voltar Para lá ainda Lá tem agentes Com mais de 20 anos Estão recebendo 9 mil reais Então Pera aí gente Agora com a nova Deve dar o parabéns Ao senhor também Sardinho Rodrigues Polícia militar A cada 8 anos Já vai progredir Aposento como oficial Então Precisamos rever A nossa profissão É uma que junta A insalubridade A periculosidade Junto Então Tem outras instituições Como Esse déficit de agentes Também é ligado A criação de outros órgãos Criar a central Descolta hospitalar Como atividade pecúnia Então tem a Ceflag Tem a situação Dos fóruns Que tem hoje Uma carceragem A agirinha do fóruns Tem agentes Então foi só Desviando os agentes Tem a UGME Então precisamos No mínimo No mínimo De 35 a 30 mil agentes Ok Obrigado Obrigado Rosana Marques Por gentileza Também De forma objetiva Com a pergunta Ou com a questão Ou com a sugestão Por gentileza Rosana Boa tarde a todos A minha pergunta É bem objetiva Eu não vou gastar Os 3 minutos Eu só gostaria Que a CEAP Explicasse Por que Que a cada dia Aumenta o número De desvios De função Dentro da secretaria A cada dia Uma pessoa Me informa Olha Aumentou O número De agentes Penitenciários Se eu abro a gaveta Sai um aspe Se eu abro a geladeira Sai um aspe Nós somos 9.558 Administrativos Esperando nomeação Enquanto isso Tem 667 Agentes penitenciários Dentro da cidade Administrativa O que é que eles Estão fazendo lá? Aonde a cidade Administrativa É carceragem Eu quero uma Resposta Desde quando A cidade Administrativa É uma carceragem Eu acho Que a secretaria Merece Esclarecer A todos Aqui presentes Obrigado Rosana Glaucio Bruno Glaucio Bruno Está aí Ok A mesma forma Objetividade Por gentileza Boa tarde Cabo Júlio Deu a notícia De substituição Dos referidos Analistas A pergunta Objetiva A gente quer Saber os critérios Que vai ser Feita essa substituição Como será realizada E quando Porque a gente Mais recebe Promessas Obrigado Muito boa Glaucio Clarice Silva Silva Clarice Silva Penitenciária De Francisco Sá Veio de longe Gentileza Clarice Eu gostaria De saber Por que as mulheres No sistema prisional Ainda são tratadas De maneira desigual Nós por exemplo Não podemos gozar De escala 24 por 72 Por que ainda Há diferença Entre os gêneros Obrigado Ela questionou Por que a escala Das mulheres São diferenciadas São tratadas De forma desigual Eu nem sabia disso Para te Para mim É uma novidade Isso é grave É muito grave Deve ser por causa dos peixes Os apadrinhados Protegidos Luciana de Souza Luciana de Souza Está aí? Se não está Estou soltando Gisele Dias Oi? Pode ler? Tá bom Aqui ela Colocou aqui Carlos Calazans Em relação As cadeias públicas Recém assumidas Pela CEAP No interior E em especial As seis unidades Da 18ª RISP Há previsão De nomearem Pelo menos Uma equipe mínima De analistas Para estar Nas novas unidades Uma vez que não há Nenhum Analista Especialista Não é isso? Nomeada Até o momento Além disso Haverá nomeação Para as vacâncias? A pergunta fica aí Parece que é assim Que a Dora também Agora as demais Que são para ler As perguntas Eu vou ler E os representantes Da mesa Dora Silva Penitenciária Nelson Gria Senhor Calazans Cabo Júlio Quando Quando certamente Será o começo As minhas ações Seria possível Apresentar um cronograma? Pois o concurso Vence Em 4 de julho De 2017 E Dezoito E vários contratados Terão término De contrato O que não Isso Do contrato O que não O que não incluiria O relator do CEAP Deve ser esse mesmo Balquisedeque Carlos Calazans Qual a diferença Do governo Fazer cumprir O que está Na Constituição Federal Uma vez que A impessoalidade É fundamental Para a instituição E a falta Impede A impessoalidade Do gestor É gente É o problema Infelizmente É o ser humano Por isso que tem Teleorgânica Porque aí você fala Para o ser humano Olha A lei A lei é essa A administração Só pode fazer Ou deixar de fazer Se a lei Determina Então cumpre a lei Fugiu da lei Aí A denúncia Pelicione É isso mesmo Pelicione No caso Da lei Orgânica Entra Entra Ou enquadra O nível Superior Pelo fato De acompanhar As outras Carreiras Da segurança Pública Polícia Militar Polícia Bombeiro Ou seja O questionamento É que sobre A formação Superior Bom Eu indago Os representantes Do governo Se desejam Falar por último Quem fala primeiro Fala o Calazans Fala que Quem Você fala por último Então nós vamos Convidar O Vamos chamar Luiz Hermeto Coutinho Campos Assessora Da Secretaria De Planejamento E Gestão A senhora tem a palavra Boa tarde a todos Da CEAP Desculpa Da CEAP Boa tarde a todos Gostaria de cumprimentar Primeiro os deputados Que presentes Os membros da mesa E os demais presentes Dizer que o doutor Francisco Não pôde estar presente Mas ele mandou Representante Para entender Que a pauta da lei Que vocês chamam Orgânica Mas que É uma lei ordinária Ela É muito importante Para a secretaria Ela foi encaminhada Já Para a CEPLAG Que está procedendo Com os estudos De impacto Financeiro Porque ela Traz um impacto Algumas questões Lá vão Trazer Aumentos De gastos E o Estado Está estudando Uma forma De ser aplicada Então O Calazanos Vai poder dizer Melhor Depois Como estão Esses trâmites Porque a CEAP Já encaminhou Para a CEPLAG Já não está Nas mãos Da CEAP Mais E aí Vamos ter Uma segunda rodada De discussões Aqui na Assembleia Essa Essa discussão É importante dizer Que foi instituído Um grupo de trabalho Assim como vocês estão dizendo O deputado Cabo Júlio Já mencionou Foi instituído Um grupo de trabalho Que demorou muito Para sair Mas que Desde o início do ano Estamos empenhados Nessa missão Essa lei orgânica Já foi Desculpa Ordinária Já foi Para a CEPLAG Eles já fizeram As ponderações A CEAP Já corrigiu Aquilo que a CEPLAG Pediu Para ser adequado E nós já encaminhamos Novamente Nós não estamos parados Nessa pauta Ela realmente Está sendo encaminhada Dentro da Secretaria E agora Tem todo um trâmite Burocrático Dentro do Estado Que o Calazanos Vai poder dizer melhor Para ser encaminhada Para a Assembleia E aqui Vamos ter Outras Outra instância De discussão Essa discussão Ela não se esgotou No âmbito do Estado A Casa está aqui Para isso Para acolher E para ouvir Todos E colocar as ponderações De todos Bom Eu acho que Essas pausas todas Têm que ser discutidas Aqui na Na Assembleia Ok Luísa Ok Presidente Você passa a palavra Ao doutor Danilo Emanuel Salas Subsecretário De atendimento Sócioeducativo O senhor tem a palavra Meu ilustre Boa tarde a todos Mais uma vez aqui Representando a Secretaria Secretaria de Estado de Segurança Pública E qual vou cumprimentar a todos Em função da mesa E a todos os presentes Na verdade a Secretaria de Estado De Segurança Pública Hoje ela vem aqui Como uma Convidada Em relação a questão Do sócioeducativo Que tem o impacto Dos analistas E dos técnicos Em relação a questão De que a gente pode definir É muito Assim Tranquilo para nós É a questão da acessibilidade Tanto o subsecretário Quanto o secretário De Segurança Pública São acessíveis Os sindicatos estão aqui Para dizer isso Sempre que necessário for Nós temos pauta Quase toda semana Quase todo mês Todo mundo reúne E eu acho que é isso Que a gente constrói no diálogo Tanto Que o grupo de trabalho Que discute E aí O nosso agradecimento A CEPLAG Sempre foi Promovido pela SET Em relação ao sócioeducativo E foi atendido Como reativação Da questão Da discussão Da lei orgânica Barra ordinária Seja lá o nome Que for dado Então desde o dia 6 de outubro A pedido Inclusive Da secretária de Estado De Segurança Pública Os sindicatos Entregaram Na CEPLAG A proposta Que lhes cabia Em conjunto Então nós estamos Muito tranquilos Pelo menos Na parte do sócioeducativo E trazemos apenas aqui Como atido de exemplo Que o mais importante Que nós temos aqui É um diálogo contínuo Pelo menos Com relação aos agentes E os técnicos Socioeducativos Mas os dados Em relação aos analistas Que eu quero dizer Que foram nomeados 54 analistas Sendo que 27 tomaram posse E nós estamos esperando Apenas o prazo De 30 dias Que eu acho Que é o prazo Que dá Para rechamar Em relação aos assistentes Nós chamamos 83 41 tomaram posse E aí está sendo Novamente Rechamado O mais importante Que eu quero dizer É o seguinte Nossa demanda Sempre que necessário A CEPLAG Tem feito Todos os esforços Para atendimento A única coisa Que eu quero esclarecer É que o Estado Ele passa Por momentos Em que a nomeação Ela dá uma Como se diz Uma variada Devido à lei De responsabilidade fiscal Agora em relação Em relação aos agentes Gostaria de parabenizá-los Sempre pela questão Da educação Que faz o movimento Tanto no socioeducativo Quanto no prisional Vocês têm demonstrado Que colher E reivindicar Os seus direitos Passa Por aquilo Que vocês fazem Aqui hoje Então no caso Da segurança pública Já finalizando Nossa participação É sempre dizer Que A segurança pública Está à disposição Vocês fazem parte Do sistema De segurança pública E com certeza A gente imagina E tem quase certeza Que vocês vão conseguir Alcançar Grande espada Dos pleitos Pelo menos Do socioeducativo Igual o senhor Está falando O socioeducativo Eu posso dizer Que nós temos conseguido Grandes Grandes conquistas Grandes vitórias Muito obrigado Viu? Ok Do socioeducativo Você está dizendo qual? Da Secretaria de Estado De Segurança Pública Foram nomeados Administrativos Que no caso Foi permitido Pela COF Dos agentes Socioeducativos Contratados Nós fizemos A substituição 648 E também Com o nosso apoio Foi feito Um pedido de emenda Parlamentar Que Transfere A reentrada De dois anos Para 60 dias Já está na comissão Já está para a emenda Da segunda votação E nós pedimos Já autorizado Pela CEPAG Feito Na semana passada Na última audiência pública Um concurso público De 2.300 servidores Então no caso Da CESP A gente Responde na hora Está acessível E sempre pode estar Disponível Tá bom? Obrigado Obrigado Bom Agradeço Eu antes de passar A palavra agora Ao senhor Carlos Alberto Calazanzas Antes de passar a palavra Comentei aqui Com o deputado Cabo Júlio Mais cedo Na CCJ Nós aprovamos O PLC 71 Que prorrogou A questão Da saúde Dos designados Da Lei 100 E Por isso que vocês Têm que pressionar Por isso que vocês Têm que botar pressão Grupos e classes Que não exercem pressão Seja de trabalhadores De qualquer categoria Do público Do privado Não são ouvidos São esquecidos São largados Em último plano O deputado Rogério Corrêa hoje Falando Outra nova Boa notícia Foram nomeados Mais 1.500 professores Do concurso público Ou seja Então Nomeação Do concurso público Da educação Portanto É necessário É necessário que Haja equilíbrio Ou seja O governo Não pode olhar Só para o lado Da educação Tem que olhar Para as outras Carreiras E servidores também Então tem que mediar Isso aí Tem que equilibrar Esse jogo Então só para Trazer essa informação Não fui eu Que trouxe a notícia Foi o próprio deputado Rogério Corrêa Uma boa notícia Mais 1.500 nomeados De educação Estou vendo aqui O Zé Lina Que luta arduamente Por essas nomeações De vocês Uma palavra O senhor Carlos Alberto Calazans Acessor Chefe De gabinete Do secretário O verso Miranda Magalhães Júnior O senhor tem a palavra Boa tarde Boa tarde a todos Boa tarde Meus amigos Companheiros Quero cumprimentar O presidente aqui Que comanda A sessão Cumprimentar Meu amigo De muito tempo Cabo Júlio Desde as épocas Que eu era Presidente da CUT E ele sindicalista Na minha época De presidente da CUT Comandando 300 sindicatos Em Minas E Depois A solidariedade Que eu tive Dele Quando eu fui Por 10 anos Delegado Do trabalho De Minas Gerais E quero cumprimentar A todos Eu Quero começar Dizer que Uma das Uma das coisas Mais corretas Sérias Que o governo Nosso governo Fez Foi Entender Que algumas Carreiras São carreiras De estado E poucas Pessoas Se tinha Atenção Poucas pessoas No estado Tinha atenção Que muitas Carreiras Eram na verdade Carreiras Que foram Destruídas Desorganizadas Pelos governos Anteriores Principalmente Algumas carreiras Que são Essencial Para a organização Da sociedade Uma delas É exatamente Essa Que o deputado Sargento Rodrigues Disse aqui É a educação Poucas pessoas Sabem Que existem Na educação Mais de 100 mil Servidores Contratados De forma Precária Indicados De forma Precária Sendo que A educação É um dos Pilares De uma sociedade Se não é Se não é Se não é Uma boa parte Se não é Uma boa parte Pessoal Eu passei aqui Duas horas Ouvindo Gostaria que as pessoas Me ouvissem Então Nós Temos este Entendimento E fizemos isso No setor da educação Foi o mesmo Que tivemos No setor prisional Por quê? É óbvio Que um Agente prisional Contratado De forma Precária Com O crime Organizado Sofisticado Que existe No nosso País Era fácil Desorganizar O sistema Portanto É um entendimento Claro De que O agente Prisional Do grau Que ele representa E trabalha Arduamente Precisa ser um Servidor de Estado Com a carreira De Estado Não pode ser E não deve ser Um agente Contratado De forma Precária Apesar Do meu Respeito Carinho E admiração Por todos Contratados Se não é Assim Fui eu Que fui No Supremo Tribunal Federal A pedido Do governo Federal Como representante Do Ministério Do Trabalho Discutir Dialogar Com todos Os membros Do Supremo Para modificar A forma Com que os Contratados Ou terceirizados Dentro do serviço Público No Brasil Pudesse disputar Os concursos Públicos Com alguma vantagem Infelizmente O Joaquim Barbosa E os outros Ministros Não acolheram Uma luta Que nós tivemos Dentro do Supremo Tribunal Federal Então aqui vai Meu carinho Meu respeito Porque eu fui Eu Em nome do Governo Federal É que fiz esse debate Dentro do Congresso Nacional E eu acho Admiro muito O nosso governo Ter colocado Para dentro do sistema E foi uma atitude Corajosa Porque Nenhum Estado Da Federação Nenhum Estado Da Federação Fez nesse período Nenhuma Contratação Nenhuma Não efetivou Nenhum servidor Nem no Rio de Janeiro Nem em São Paulo Nem no Rio Grande do Sul E nós tivemos A coragem Mesmo debaixo De uma recessão Brutal Mesmo debaixo De uma recessão Muito grande De uma crise Financeira Enorme Sobre uma calamidade Financeira Sobre uma calamidade Financeira O nosso governo O nosso governo Nomeou O nosso governo Nomeou Seis mil O nosso O nosso governo Nomeou Seis mil e quinhentos Agentes prisional Uma atitude corajosa Nenhum 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 Não tem Pessoal Não tem Pessoal Não tem problema Nós vamos Nós vamos aqui Nenhum governo Nenhum governo Nenhum governo Fez isso no país Para Para Eu vou responder Todas as questões Que foram colocadas aqui Em nome do governo E não tem problema Nós podemos ficar aqui O tempo que for Porque Como eu já fui sindicalista E dos bons Não tem problema Nós discutimos aqui Do mesmo grau Ok Vamos discutir aqui Vamos discutir aqui No mesmo grau A mesma coisa Valeu Para o sócio educativo Para os agentes Socio educativos Que nós nomeamos Que nós nomeamos E iniciamos a nomeação Também Para os técnicos administrativos São São 871 Que nós fizemos O compromisso Através de Nós fizemos O compromisso De nomeá-los E agora Nós fizemos Uma discussão E vamos encaminhar As nomeações Para os analistas Porque nós achamos Porque nós Como governo Achamos Que nós devemos Colocar Porque nós Achamos Porque nós Achamos Que Que nós Achamos Que todos Devem estar Dentro do Estado Como carreira de Estado E os analistas Merecem de nós Todo o respeito Portanto Portanto É Portanto Para o Estado Para o Estado Nós estamos Fazendo uma troca Fundamental Para o Estado Nós fizemos Uma coisa fundamental O que que é Começar a substituir Mão de obra precária Inclusive na educação E no sistema prisional Por servidores de carreira Eu Quando 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 em novembro Do ano passado Cabo Júlio Me chamou Para o gabinete dele E eu vim Para o gabinete dele E reunir Com mais de 30 Agentes prisionais Que estavam Desempregados Que estavam Passando necessidade Que não tinha Nenhuma esperança Porque Não tinha Nenhuma esperança Voltar Estar dentro Dos temas O que que eu firmei Um compromisso Com o cabo Júlio E com eles Eu falei assim Até agosto De 2017 Todos serão Nomeados Mas eu falei isso Em novembro E quando chegou No dia 31 De agosto Todos os 6.500 Estavam nomeados Conforme eu tinha Comprometido Conforme eu tinha Comprometido Como governo Ou seja Parabéns Porque nós fizemos Um esforço danado Para colocar 6.500 Pais e mães De famílias Pelo menos Com oportunidade De ter Um trabalho Digno Um trabalho Decente Para estar Dentro do sistema Foi um mérito Enorme do nosso governo Agora temos Outro desafio E nós cumpriremos ele Em nome do governo Para 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 continuar Avançando Para que a gente Possa continuar Resolvendo os problemas Que tem Nós sabemos Muitas coisas Precisam ser feitas E são coisas Difíceis Ou seja Todo dia Nós temos Uma situação Deteriorada Na sociedade Que leva Uma situação De que A sociedade Coloca Na mão Dos agentes Penitenciários O que ela Produziu De pior E a sociedade Inteira Então Essa tarefa É uma tarefa De governo É uma tarefa Da sociedade Porque lá estão Mais de 70 mil Pessoas Oriundas Dessa mazela Da sociedade E Sobre Essa população Que é uma população Maior Só que muitas cidades Inteiras de Minas Gerais Fica na mão Dos agentes Penitenciários E é claro Que esses agentes Penitenciários Precisam Mas já Precisavam Muito antes De ter Um olhar Mais sério Mais correto Por parte Não só do governo Mas de toda a sociedade Que deveria ter Por eles Todo respeito E admiração Ou seja O agente Penitenciário Deve A sociedade Inteira Deve A eles Respeito E admiração Porque eles Estão cuidando Do que a sociedade Inteira Produziu De pior E eles Merecem Todo o respeito Da sociedade Uma das coisas Para fazer isso Por três Pelos três sistemas Ok Então eu como governo Falei Falei Como Vamos chamar Capítulo um Colocar dentro Do sistema Os servidores De carreira De estado O segundo capítulo É Colocar esses servidores Como carreira de estado E aqui não vai Por parte de mim Nem do governo nosso O nosso governo Pimentel Não vale E não vai Nenhuma desatenção Porque nós devemos ter Porque o sistema Ainda é carente Porque nós temos O conjunto das cadeias O conjunto das penitenciárias Ainda com a carência Muito grande de pessoas Por isso Na última audiência Que estive aqui Presidida também Pelo sargento Rodrigues Nós firmamos Um compromisso De que Nós Estaríamos Com uma Grande questão A resolver Que são os contratos Que não tem mais como Ser renovados Os contratos de oito anos E eu firmei Um compromisso De nós fazermos Um empenho Um empenho grande Para continuá-los Mesmo que eu tenha Que reduzir O período da geladeira Ou de intertício Que eu não sei Quem é que inventou De dois anos Que eles ficam fora Esperando voltar Para um contrato possível Ou seja Por isso Por isso Por isso Que nós Na audiência pública Passada Discutimos que Por isso que nós Discutimos que O sistema inteiro Precisa De ter pessoas E ter um número De pessoas Que dê conta De tocar o sistema Por isso que nós Entendemos que Novos concursos públicos Precisam ser feitos Em todas as áreas Portanto Eu tratei Do capítulo número um As pessoas Dentro do sistema Capítulo dois É óbvio que Colocado isso Dentro do sistema Nós temos que discutir A lei orgânica A lei ordinária A lei de carreira Para todos Para três segmentos De setores Eu Eu Que ao longo dos anos Que fiquei dentro Do Ministério do Trabalho Ajudei a construir Muitos projetos De leis De carreira De vários servidores Incluindo todo O setor metalúrgico Do país Incluindo vários setores De várias carreiras De indústria Me dispus A construir Algumas questões Que eu achava Importante Dentro da carreira De Estado Ou seja Por decisão política Do nosso governo Corretíssima Nós aproveitamos Um período De que A situação financeira Calamitosa A situação difícil O que nós Tínhamos que fazer Reestruturar Algumas carreiras Iniciar o debate Algumas carreiras E começamos a fazer Isso dentro do Estado Com vários planos De carreira Para vários servidores Entre eles Todo o sistema prisional Então nós Da secretaria De planejamento Junto com as devidas Secretarias Pensando o que No momento De dificuldade Em que nós Não temos condições De dar reajuste Para os servidores Era muito melhor Fazer O que poucos Governos Fizeram ao longo Dos anos Em Minas Gerais Reestruturar As carreiras Dos servidores De Estado Então nós Já começamos A fazer vários Entre eles O setor prisional Qual foi a dificuldade Que me parece Clara E que nós E particularmente Eu em nome da Secretaria de Planejamento E meus companheiros Colegas Está aqui Um bom amigo Um homem correto Sério Da Polícia Federal Doutor Danilo E doutor Danilo Minhas deferências A você E a Polícia Federal Inteira E a colaboração sua Dentro do governo E aliás Eu faço um parênteses Aqui Se não fosse Doutor Danilo A equipe Do comandante Guimarães Eu não Viu Danilo Eu estou fazendo Aqui um parênteses Se não fosse isso Eu não tinha colocado Os bandidos Que assassinaram O meu pessoal Com um tiro na cabeça Em Unaí Eu não tinha colocado Eles dentro Do presídio Da Nelson Hungria Porque Vocês ajudaram Eu prender Todos eles Apesar do crime Brutal Que eles fizeram Contra meus Meus companheiros E amigos E todo o trabalho Estava sendo comandado Por mim Então o que Que nós entendemos Que A lei orgânica Ou a lei de carreira É uma questão Fundamental Para os servidores Qual foi O impasse Que nós criamos E uma dificuldade Alguns representantes Participaram De várias discussões Conosco No governo Construindo O projeto De lei orgânica Ou de lei ordinária O projeto de lei ordinária De carreira Dos servidores De todos os servidores Do setor prisional Até a última reunião Ocorrida agora Em setembro Alguns pontos Houve divergência Alguns pontos Foram Consenso Mas é óbvio Que eu A luz da minha experiência Ouvindo vocês Teve uma dificuldade Presta atenção Para depois não arrumar Confusão E eu não arrumar Confusão Houve dificuldade Nessa representação Eu não vou classificar E não é Eu governo Ou o governo Que vai discutir Ou apontar Quem participa Quem não participa Eu acho Que houve uma série De dificuldades Nessa representação Mas cabe a categoria Soberana A resolver isso Não eu E não o governo Essas As pessoas O diálogo Que foi feito Nesse período Parece Que não houve muito A discussão Do que nós Estávamos fazendo Com o conjunto Da categoria Mas volto a repetir Para depois não ter confusão Isso é uma questão Da categoria resolver Eu entendo A questão De sem bandeira Eu entendo A questão Da soberania Da categoria Mas houve Um impasse aí Porque nós No governo Tratamos pelo menos Nos últimos dois meses Em debater E eu estava coordenando As mesas De debater Vários pontos Que foram colocados aqui Cito eles Na estrutura Da carreira Os agentes Têm que ter o direito De estar Em função De chefia Dentro da estrutura Da secretaria É correto isso? É correto isso Isso tem que estar Dentro da lei? Isso tem que estar Dentro da lei É correto Estruturar A jornada De trabalho Dos agentes Para que eles Trabalhem Adequadamente? É correto Ter um projeto E dentro Do projeto Que nós discutimos Com os representantes A formulação Que nós chegamos Foi das 40 horas Dentro das Dentro das 40 horas Foi discutido Várias Dentro das 40 horas 40 horas semanais Já determina a construção 40 horas semanais Dentro da discussão Da regra Da jornada Foi discutido A escala Por exemplo Eu apesar Do meu conhecimento Em dúvida Fiquei Por exemplo Da escala De 24 72 Ou da Ou da escala De A cada Seis dias Cinco dias Quarenta horas Fazer oito Oito horas Em cada cinco dias Fogando dois Principalmente No setor administrativo Ou nos presídios Ou seja Para a implantação Das 40 horas Nas várias unidades Como seria a implantação Isso foi debatido Exaustivamente Nos últimos dois meses Foi discutido Por exemplo Desvio de função Inaceitável Por que que um servidor Ele passa no concurso Está exercendo A sua função De estado Aí por Por qualquer razão Por qualquer função Ou por qualquer motivo Ele é retirado Do local Por questões Que não me vêm aqui Tratar E é levado Para o setor administrativo Desviando completamente O serviço Da função dele Que ele passou No concurso Isso é correto Isso é errado Isso Isso tem que estar Isso tem que estar Dentro Dentro do plano De carreira Nós mostramos Para a secretaria Nós da secretaria De planejamento Mostramos para a secretaria Tanto para a SESP Para a CEAP Que isso tem que estar Dentro do projeto Isso tem que estar Dentro do projeto Um dificultador Desse tipo de coisa Que muitas vezes vale Pode dizer qualquer coisa Mas vale Da peixada Do apadrinhamento Da amizade Etc Etc Não tinha conhecimento Do que a colega Falou aqui Ou seja Porque algumas colegas Têm dificuldade De fazer algum tipo De jornada De trabalho Porque um diretor Ou outro Escolhe não fazer Isso me parece Completamente fora De propósito Ou qualquer Estapafúdio A lei pode tratar Disso A lei pode tratar Disso Principalmente Exaltando o que Não existe Função diferente Nem tratamento Diferente Entre homem e mulher Dentro do sistema Ponto Por que não tem Isonomia na carga Isso Entre outros pontos Foi tratado Apesar de alguns Apesar de ter especificidades Inclusive regimes diferenciados Mas de qualquer forma Isso tudo também É motivo de estar na lei Ou seja Percebe que houve Ao longo desses três meses De debate interno Uma dificuldade Vou usar um termo leve Uma dificuldade Entre os representantes Que estavam negociando E discutindo conosco Com o conjunto Dos servidores Com o conjunto Dos agentes Não me cabe aqui Tecer nenhum comentário A mais Para quem Um bom entendedor Uma palavra basta Ou seja Vários pontos Que foram colocados aqui Foram construídos Em termos de lei Para que a gente Possa construir O conjunto de lei Por exemplo Escala Nível de salário Evolução Nos níveis de salário Nos níveis de salário Evolução Escolaridade Dentro das escolaridades Que níveis pode atingir Com qual grau Pode atingir Vou só ler Alguns pontos Rapidamente Que foram tratados Para você ver Para vocês todos Perceberem Alguns pontos Que foram tratados Que estão Dentro do conjunto Da construção Que fizemos Bom, muitos deles Eu já citei aqui Gratificação Pela substituição De ocupante Carro de direção Chefia Durante o período De licença Situações De afastamento Insalubridade Periculosidade Então Tem vários pontos Que foram tratados Para que esteja Presente na lei Ou seja Qual é Eu até estava Comentando aqui Com o Cabo Júlio Qual é o meu Qual é o nosso Qual é o nosso Desafio agora Se eu concluo isso Se eu concluo Todo esse projeto Tratando com os Representantes atuais Se eu convoco Alguma representação Diferente Para concluir Esse trabalho Principalmente Ouvindo Os agentes Penitenciários Legítimos Ou Enfim Eu preciso ter Algum grau De discussão Porque em tese Eu poderia pegar Os nossos técnicos Pegar a secretaria Construir o projeto De lei E encaminhar O projeto de lei Agora Eu acho Que o correto Era A gente fazer Algum debate Final Com sugestões Surgidas Da categoria Conosco Para concluir Esse projeto Agora Não sou eu Que vou determinar Quem é que vai ser Ou quantos vão ser Os interlocutores Conosco no governo Para fechar esse projeto Mas Mado Bom Mas Isso Como eu disse Isso é só uma primeira parte Porque a segunda parte É lógico Que a medida que o projeto A medida que o projeto Chegar aqui Vão ter outras rodadas De debate Qual é Uma grande discussão Que eu preciso fazer Com vocês E fazer Essa decisão Com vocês Honesta Tá certo Fazer essa decisão Correta Eu falando Eu falando pelo governo E colocando Minha credibilidade Nisso Qual é Uma questão Que nós temos Que conversar Se eu vou ter Avanços De níveis Porque uma carreira Não é um governo Nosso governo Termina o mandato Ano que vem Nós podemos Ou não Ser reeleitos Mas a carreira Passa por todos Os anos de vocês Então Esse trabalho Que está sendo feito aqui É um trabalho De Estado Porque nós queremos Que esse projeto Esteja aqui Porque é o futuro De vocês Que estão em jogo Ou seja É vocês Que entraram No sistema Hoje Ou quem Já está no sistema 10, 15 anos Vê o futuro Ou final Do projeto Para se aposentar Então O que eu preciso Para esse projeto Para os avanços De níveis Para as gratificações Vão ter Um sério impacto Financeiro Para o Estado Ok Quanto Que vai custar O plano De carreira De vocês Para o Estado Anualmente Esse custo E eu tenho que falar Com vocês Com toda honestidade E olhando Para vocês Eu vou construir Esse projeto Espero Com a colaboração Encontrando o método De construir Essa edição Com vocês E terminar Esse projeto Espero Que a gente Possa terminar Esse projeto Ainda Ou até o final De novembro Ou no começo De dezembro Mas o mais tardar Minha ambição Meu projeto É terminar Isto até o final De novembro Ok Até o final De novembro De 2017 Até o mês Espera aí Espera aí Espera aí Até o final Do mês que vem Eu termino o projeto Está ali toda Toda a construção Que nós fizemos Incluindo todos Esses pontos Que eu falei O agente prisional Vira É Pode estar Pode estar Na lei E pode estar No conteúdo Da lei Que o agente prisional Ele tem prioridade Na hora da indicação Para o diretor Pode Pode ter ascensão Para a superintendência Pode Pode acabar Ou seja Pode Pessoal Pessoal Pode acabar Pode acabar Pode acabar Com a indicação Em quais níveis Isso tudo Pode ter Ou seja O plano pode ter Várias questões Avanços Escolaridade Gratificação Muito certo Atenção Peraí Terminado o projeto Terminado Para mim não interromper Para mim não interromper Meu raciocínio Peraí Terminado o projeto Eu sei Mas você tem que me ouvir A interlocução Não é com eles É com o presidente Da comissão Só um minutinho Eu queria A excelência Já tem 24 minutos Está fazendo a exposição Eu pediria De certa forma Objetividade Porque o que eles estão As minúcias Eu já até conversei Com o deputado Cabo Júlio As minúcias Inclusive Nós aqui Embarramos algumas inscrições Para não ficar repetitivo Pois é Porque as minúcias Do projeto de lei Complementar Que será encaminhado Essas minúcias Carreira Nível Progressão Aposentadoria Direitos Deveres Obrigações Serão discutidos Internamente Então O debate Não é que As reivindicações Já foram feitas Legitimamente Pelos sindicatos Associações E pelos próprios servidores Então eu pediria Ao senhor Que pudesse ser Mais objetivo Perfeito Já no finalzinho O senhor falou Olha Vai ser encaminhado O projeto de lei Em novembro deste ano É isso É isso que estamos Novinho Eu retorno a palavra O senhor Pera 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 Pessoal 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 Pera Pessoal Pessoal, 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 pessoal. Calazãs, 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 calazãs. Você não pode presidir os trabalhos, calazãs. Não, pera aí, ué. Você me interrompeu aqui, ué. Eu interrompo porque eu sou o presidente. porque o presidente dirige os trabalhos. Então você vai me mandar embora? Não, não. É porque você está assim, pessoal, pessoal, quem preside é quem senta na cadeira de presidente. Eu exatamente estava fazendo a interrupção para pedir o psilêncio para devolver a palavra. Agora, quem preside, quem dirige, se você quiser, nós vamos abrir o regimento e te mostrar. Cabe ao presidente pedir a palavra, encerrar a palavra, dirigir os trabalhos. Você falou 25 minutos, eu vou devolver a palavra. Eu só estou pedindo objetividade, e esse pedido é tanto meu como o próprio deputado Cabo Júlio. Mas eu tinha que interromper, porque o senhor também não para. O senhor tem a palavra. O senhor tem a palavra. Não tem problema, você pode me nomear presidente que eu toco isso aqui. Pessoal, pessoal, eu posso presidir isso aqui. Pessoal, duas coisas. Pessoal, pessoal, duas coisas. Primeiro, não tem problema, olha lá, se a lei entenda o impacto financeiro, ok, fiz um projeto de lei. É um projeto de lei que eu quero fazer em conjunto com vocês, ok? E em tese, eu quero fazer um projeto de lei de consenso, porque não há interesse do governo em colocar absolutamente nada no projeto de lei que não seja para valorizar. Atenção, não há interesse do governo. Eu estou falando que não há interesse do governo em colocar nenhum artigo, nenhuma vírgula dentro de um projeto de lei que não seja para valorizar, respeitar todos os agentes prisionais do Estado de Minas Gerais. O que nós temos que fazer, e é lei e é legal, Cabo Júlio, Sargento Rodrigues e toda essa Casa, eu falando em nome do governo, para encaminhar o projeto de lei para a Assembleia com o devido impacto financeiro e com tudo que ele representa, suponhamos que o impacto financeiro de toda a lei, todo o projeto em termos de ascensão da carreira, em termos dos níveis de grau, de aumento salarial, que podem ou não constar no projeto de lei, ele precisa necessariamente que o governador encaminhe o projeto. Para o governador encaminhar esse projeto, precisa a superação da lei de responsabilidade fiscal. Eu posso deixar o projeto pronto, de consenso, eu posso deixar o projeto feito por nós, na Casa Civil, pronto para o governador, mas o encaminhamento para a Assembleia Legislativa legal, o encaminhamento da Assembleia Legislativa legal, só pode ser feito com o Estado superando os limites da lei de responsabilidade fiscal. E nós podemos terminar esse projeto em novembro? Podemos. Então, eu estou olhando para vocês que nossa missão é terminar o projeto em novembro. Agora, o encaminhamento dele, atenção, o encaminhamento dele legal, e eu estou falando aqui de forma séria, em nome do governo, o encaminhamento legal dele, encaminhado pelo governador do Estado, assinando o projeto que nós construímos, só pode ser feito quando o Estado superar o limite da lei de responsabilidade fiscal. Vou, pessoal, 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 isso, pessoal, isso é legal. Mais dois, atenção, isso é, pessoal, isso é legal, isso é legal. pessoal, pessoal, o projeto, o projeto de, o projeto de lei, gente, atenção, pode, pessoal, pode acontecer, atenção, pode acontecer qualquer coisa, ou seja, pode acontecer qualquer coisa, atenção, quando, quando, quando o governo, e nós vamos, nós terminamos o projeto, ok, tem aqui um anteprojeto que foi me entregue aqui, tem um projeto que nós estamos construindo que está aqui, nós vamos encontrar uma forma legal de ter representação correta de vocês junto conosco, no governo, eu não quero saber quem, vocês vão nomear quem, se é 5, se é 6, 7 ou 10, ok, eu estou firmando isso com você, eu estou firmando isso com você, e nós terminamos esse projeto no final de novembro, o encaminhamento, o encaminhamento, o encaminhamento, pessoal, pode acontecer qualquer coisa, o encaminhamento do governador para a Assembleia, ou seja, o governador assina, encaminha, entrega na mão do Cabo Júlio, do Sargento Rodrigo, entrega na mão do presidente, para fazer isto, para fazer isto, o Estado precisa, o Estado precisa, isso é legal, o Estado precisa superar a lei de responsabilidade fiscal, mais duas coisas, atenção, mais duas coisas, vocês me dão mais um pouquinho, e Sargento Rodrigo, mais um pouquinho, além desse projeto, nós temos, atenção, só para dialogar com vocês, além disso, nós temos que fazer mais dois projetos, atenção, nós temos que fazer mais dois projetos, porque, eu não vou, uma coisa é, eu vou terminar o projeto, os agentes prisional, mas eu tenho mais dois projetos para fazer, um, é o projeto também de carreira, de todos os agentes sócio-educativos, e eu vou fazer isso, para o agente sócio-educativo, também um projeto de carreira deles, e vou, e vou, e vou, como governo, também fazer e terminar um projeto de carreira, para os técnicos, e para todos os analistas, portanto, eu, eu aqui, eu aqui na Assembleia, eu aqui na Assembleia, em nome, eu aqui na Assembleia, em nome do governo, estou afirmando um compromisso, de fazer, um, fazer um projeto, que já está, nos finalmentes, porque nós já discutimos muito, vocês deram muita contribuição, e eu preciso conversar com os representantes, para ver, essa representação, que tirarão, para já, se for possível, a gente já reunir na semana que vem, e para, e os técnicos, e os analistas, e para os agentes sócio-educativos, que estão me vendo aí pela televisão, espalhado pelo Estado, também, não precisam, nós também faremos uma lei, para todos vocês, então, eu quero falar, a intenção, é que a gente, esse projeto, dos agentes, prisional, já está bem avançado, eu preciso pegar, dos sócio-educativos, dos analistas, e técnicos, avançar também, porque a minha intenção, a minha intenção, é pegar os três projetos de lei, e tentar acabar, esse projeto do agente, eu fiz um compromisso, terminar até o final de novembro, e o de vocês, até o final, até dezembro, está com ele terminado, muito bem, obrigado, Sargento Rodrigues, pessoal, pessoal, eu só, eu só quero, eu só quero, eu só quero mais uma vez, eu só quero mais uma vez, pedir a vocês o seguinte, eu em nome do governo, e aí, muito ju... 25 agora, doutor Calazan, 25 agora, pode ser, 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 pessoal, 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 pera, vamos fazer, eu vou, eu vou fazer, vou fazer, Calazan, só porque, desculpa, atenção, pessoal, só me dá um minuto aqui, porque o pessoal aqui, dos analistas, pessoal, peraí, pessoal, os analistas, os técnicos, fizeram várias perguntas para mim, e eu quero responder todas, rapidamente, atenção, os técnicos, nós estamos, só para isso, porque eu terminei a discussão da lei orgânica, só rapidinho, nós terminamos, nós estamos terminando as nomeações dos técnicos, ok? Ok. A nomeação dos analistas, nós já pedimos, a secretaria já está fazendo as contas, para as substituições, que as substituições envolvem, as 30, 40 horas, eu já pedi a eles, para terminar esse plano, o mais rápido possível, para terminar esse plano, o mais rápido possível, para a gente, para a gente, para a gente poder, já sai, para a gente, pessoal, 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 ok, pera, vocês, aqui, eu, aqui, sugestão, proposta, pera, eu vou dar, pera, proposta, vocês analistas, principalmente, vocês analistas, vão tirar uma comissão, vocês analistas, vão tirar uma comissão, de seis representantes, para reunir comigo, na semana que vem, para a gente estabelecer, um calendário de nomeação, ok, obrigado, Carasal, a presidência, a presidência, vai passar a palavra, ao deputado Cabo Júlio, para suas considerações finais, por gentileza, gente. Vamos lá, gente, gente, pera aí, gente, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, nós vamos pontuar, gente, pera aí, nós vamos pontuar, ponto a ponto aqui, bem, gente, pera aí, gente, nós vamos resolver isso agora, vamos lá, vamos lá, vamos pontuar, ponto a ponto aqui, gente, pera aí, vocês acham que é fácil, fazer uma lei orgânica? Não é não, vou te explicar, deixa eu falar, sindicatos e associações dizem assim, não, nós, gente, vai lá, pô, nós somos legítimos para falar em nome, aí está lá dois anos, tem aqui um requerimento que o sargento propôs aqui, da gente trazer o sindicato e associações para antes mandar, não concordo, já discutiram demais, dois anos que está enchendo linguiça, é discutir depois que chegar aqui, pera aí, aí eles falam lá assim, eles, eu não reconheço, não os reconheço, eu não os reconheço, porque não tem legitimidade, nós somos quem fala pela categoria, aí vem a categoria, lança o movimento Sem Bandeira, dizendo, não nos sentimos reconhecidos por sindicatos, por quem quer que seja, nós queremos ser a voz da cadeia, porque nós conhecemos a realidade, pera aí, gente, pera aí, sem bater palmas, só para a gente tentar pontuar, então, nós estamos aqui, aí eu recebi uma proposta aqui, que é uma proposta construída pelos colegas, se a gente pegasse essa proposta hoje, e transformasse ela em lei, resolveria o problema? Não, porque a proposta está cheia de problema, então como é difícil você construir, primeiro problema que você tem, primeiro problema, você não pode discutir, cargo horário mensal, porque você tem mês de 28, 29, de 31, o que a constituição fala, é cargo horário semanal, porque a semana, todas são iguais, independente do tamanho do mês, se o ano é de 20, o mês é de 28, de 29, a semana é sempre uma semana, então a gente tem que discutir, cargo horário é semanal de 40 horas, ponto, independente do tamanho, olha como é difícil você construir, depois tem uma proposta aqui, que eu até prometi ao colega, que eu vou dar uns rabiscos, depois eu vou ver, que fala o seguinte, não, o colega será nomeado, gente, acabou essa história, na lei orgânica, o colega tem que ir para o curso de formação, já nomeado, para o cara não ficar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, o concurso que nós encerramos aqui, era de 2012, quatro anos, gente, gente, deixa eu concluir, quatro anos, nós temos que acabar isso, aí eu pergunto, peraí gente, eu estou dizendo como é difícil você construir, a gente vai pegando os problemas, e vai consertando, porque se nós não construirmos uma lei orgânica, e chegar aqui, vai ter só da desfigurada, por exemplo, se o colega, no curso de formação, cai e machuca, o que vai acontecer com ele? Ele não é servidor, ele não é contratado, ele é o que? Ele é nada, nós temos que acabar com isso, é uma discussão, terceira discussão, olha como é difícil construir, qual é o nível de ingresso? O nível superior, porque tem que ser nível superior? porque o soldado da PM é superior, o salário é igual ao nosso, o invés, tudo bem, tudo bem, olha só como é difícil, mas nós somos solidários, aos colegas que são contratados, e que foram demitidos, se a gente abrir o concurso esse ano, no curso superior, nenhum deles entra, porque nenhum deles tem curso superior, olha como é difícil você construir, a gente precisa, gente, é muito fácil você falar, porque a grande maioria que está defendendo o curso superior, e eu defendo, não tem curso superior, mas eu defendo por quê? Para valorizar o nível intelectual, porque amanhã nós corremos o seguinte risco, o soldado ganha R$ 4.098, porque ingressa o curso superior, o investigador ganha R$ 4.098, porque ingressa o curso superior, ah não, a gente vai ingressar com R$ 3.000, que tem curso técnico, o que nós queremos? Elevar para cima, mas nós temos que entender, que se nós vamos levar a lei orgânica para frente, nós temos que criar, e aí foi um compromisso nosso, e tem a solidariedade da maioria dos concursados, porque muitos foram contratados, que a gente faria um último concurso, com nível médio, para poder atender os colegas, com prova de título, mas se a gente aprova a lei agora, a lei agora, eles estão fora, então olha como é que é difícil construir, gente, mas tudo bem, é fácil, já estou, e aí me permita que, eu concordo com tudo que o James falou, tudo, exceto uma coisa, exceto uma coisa, James, meu irmão, meu amigo, é não considerar, não considerar, e dizer que foi um ganho, nós colocarmos 6 mil excedentes para dentro, aí, gente, eu sei o tanto que eu reuni milhões de vezes, chorei, briguei, para os colegas entrarem, porque se nós, nós colocamos 2.500 excedentes no concurso de 2012, estavam fora, depois do concurso de 2013, que nós, quando assumimos o governo, estava se arrastando há 3, 4 anos, um concurso estava parado, nós conseguimos chamar 3.500 colegas, estavam fora, os excedentes de 2012, 2013, foram 6 mil, talvez se a gente não tivesse feito essa luta, muitos senhores que estão aqui, não estariam aqui hoje, porque estariam fora, então, eu entendo isso tudo, mas desmereceu, o tanto que nós choramos, e brigamos, e a turma ficou acampada, para chamar o excedente, aí, não dá, gente, é só esse reparo que eu queria fazer, está certo? Então, gente, deixa eu concluir, gente, peraí, eu estou pontuando ponto a ponto, bem, vamos lá, nós temos um outro problema, nós vamos fazer a lei orgânica do sistema, ou nós vamos fazer a lei orgânica dos agentes prisionais? Olha lá, o que nós vamos fazer? Se a gente discutir a lei orgânica só dos prisionais, nós vamos ter que ter outra lei orgânica só do administrativo, outra lei orgânica somente do sócio educativo, como é que nós vamos fazer? Eu entendo, e acho, e aí posso até ser vencido, de que a lei orgânica precisa ter três capítulos, um capítulo para o prisional, um capítulo para o sócio educativo, e um capítulo, me permite englobar, analista tudo no chamado administrativo, sabe por quê? Para não correr o risco amanhã, de fazer o seguinte, um colega precisa ter força para carregar o outro, ah, quantos são os prisionais? Ah, são 30 mil, quantos sócios educativos? Ah, são só 3 mil, ah, então vamos mandar aumento para quem é maior, e deixar o de trás, o que tem menos para fora? Não, um colega tem que amarrar o outro, e trazer o outro, então essa discussão, nós temos que vencer ela, nós temos que vencer, uma outra coisa, uma outra coisa, nós precisamos, Calazans, e aí, me permita fazer dois apelos aqui, primeiro, nós precisamos, nós precisamos, nós precisamos, sair daqui, e aí eu entendi, que para fazer a substituição, dos analistas contratados, pelos concursados, nós dependemos, que a CEAP e CESP, nos dê o montante, então, primeiro passo, não é da CEPLAG, é deles, nós precisamos, que a CEAP e a CESP, nos digam, que dia que vai mandar essa lista, para a gente poder fazer a nomeação, nós precisamos disso, gente, mas eu juro, por isso que eu pedi, uma reunião com eles, com a secretária, eu sei, mas Calazans, mas olha só, mas olha só, mas, nossa, gente, peraí gente, peraí gente, peraí gente, nós só podemos ter essa reunião, depois que esse número tiver, então, eu queria fazer um apelo ao doutor, doutor Danilo, e cadê a, nós precisamos, que o senhor e a senhora, nos dê uma data, porque o primeiro movimento que a gente precisa ter, é dos senhores, falar o seguinte, olha, nós temos aqui, mil analistas, mil analistas impactam em 10 milhões, mas nós vamos pegar os 10 milhões, e vamos fazer 10 milhões de nomeações, de concursados, para que a CEPLAG entre no circuito, nós precisamos, para que a CEPLAG entre no circuito, para a CEPLAG, aí sim, nós vamos sentar com você, depois que esse dado estiver na mão, porque senão nós vamos sentar, e falar assim, olha, não tem como nomear, porque o dado não chegou, então, a gente precisa ser prático, e até para acelerar isso, então, a gente queria, que o mais rápido possível, o mais rápido possível, hoje é que dia, hoje é quarta-feira, dia 18, queria fazer um pedido, e aí, a turma tem pressa, porque quem está fora, eu vou voltar em vocês, para a gente pontuar, quem está fora, está desesperado, a gente queria, a gente queria, fazer um pedido, para a CESP, e a CEAP, que até quarta-feira que vem, dê esse montante, para você, que aí, nós sentamos, você vai falar o seguinte, Júlio, recebi hoje aqui, nós sentamos com você, no outro dia, para fazer isso, ok gente, ok, fica essa, a, 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 o nome dela é a, a Luísa, Luísa, né, Luísa, o apelo que eu fiz aqui, que é o seguinte, no, gente, só um minutinho, só um minutinho, no que toca, a respeito dos, nomeação dos analistas, o que a CEPLAG nos informou, ora, eu preciso receber, da CEAP, e da CESP, qual é o montante, ah, são 500 analistas, custa 10 milhões, é não pegar os 10 milhões, e dividir, pela quantidade, e nomear, nós precisamos, que vocês, primeiro, informem, dê essa informação, para a CEPLAG, porque a gente, só pode, estar com a CEPLAG, depois que vocês, ajudarem a isso, então, eu queria fazer um apelo, um apelo, que até a semana que vem, vocês, até quarta-feira que vem, enviem esse dado, para a CEPLAG, que aí, a gente, a gente reúne com a CEPLAG, no dia seguinte, na quinta, só explicar aqui, só explicar o seguinte, só explicar o seguinte, com a palavra, o senhor, Carlos Calazans, obrigado, 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 deputado, porque é o seguinte, porque não pode gerar impacto financeiro, então, tem que pegar, assim, tem que pegar, dois por um, ou três por um, fazer as contas, ou então, o montante financeiro, para me poder encaixar, 30 e 40 horas, porque são analistas de 30 horas, gente, está muito claro, nós vamos pegar, 10 milhões, de contratados, 10 milhões, não em número de analistas, mas em número de gastos, e vamos surgir, por 10 milhões de concursados, isso aí, está muito definido, então, eu queria fazer esse apelo, a vossas excelências, claro, o presidente, está pedindo, ok, com a palavra, o senhor Danilo, Secretaria de Estado de Segurança Pública, vai entregar, antes de quarta-feira, muito obrigado, CEP, doutora Luiz, tem condição de entregar isso, para a gente, até quarta-feira? Sim, nós vamos entregar, até quarta-feira. Então, eu queria fazer, presidente, uma vez que a CEAP, e a CESP, assumiu o compromisso, de entregar, até quarta-feira, escuta aqui, atenção para mim aqui, agora você presta atenção, presta atenção agora, eu queria propor, a CEAP, gente, espera, a CEAP, estou sendo prático, e quero ser prático, depois aqui com a gente, sendo prático, eu acho que vir aqui, fazer discurso, é muito legal, nós precisamos sair com solução, porque senão, vira mais um discurso só, nós precisamos sair com solução, a CEAP, e a CESP, informaram, que entregam isso para você, antes de quarta-feira, queria propor, da gente sair com a reunião, marcada para quinta, quinta-feira, às 15 horas, quinta-feira, às 15 horas, na CEAP, para a gente tratar, da substituição, ok? Deixa eu voltar aqui, sendo prático aqui, vamos lá, quero voltar aqui, para a questão, da lei orgânica, dos colegas, bem, pera, pera, eu vou falar agora, de lei orgânica, o que é que nós precisamos sair daqui, da lei orgânica, você disse o seguinte, que, a lei orgânica, ela traz impacto financeiro, ok? gente, peraí, gente, eu vou fazer, gente, eu vou fazer uma proposta aqui, de solução, nós temos aqui, a fala da CEAP, do governo, que a lei orgânica, ela traz impacto, e traz mesmo, porque traz promoção, tal, tudo isso que a gente está discutindo aqui, a gente discute com ela, mas o que que acontece? O impacto dela, dar-se-á, quando ela for sancionada, sim, enquanto, não, quando ela, peraí, quando ela vem para cá, como forma de projeto, é projeto, ela pode vir para, escute, peraí, querido, deixa eu colocar uma proposta aqui, quando ela vem em forma de projeto, ela vem com o valor, que uma vez sancionado, o custo, o impacto que ela teria, mas ela pode, em tese, ser rejeitada aqui, e não gerar impacto, peraí, ou como ela pode, ser modificada, e aumentar, e diminuir o impacto, aumentar não pode, porque emenda não pode ter o maior impacto. O que eu estou propondo, é que até em novembro, o projeto de lei orgânica venha para cá, com o seu impacto. Por quê? O governo só vai sancionar, se tiver condição de tornar o impacto em realidade. Porque se a gente for esperar, que a gente saia do limite prudencial, com a crise que está, não vamos voltar à lei orgânica nunca. O que eu estou propondo, peraí, gente, peraí, gente, peraí, peraí, gente, peraí, gente, estou fazendo discurso, não estou apresentando uma proposta para você levar, para você levar. O que eu estou propondo, o que eu estou propondo, é o seguinte, gente, se a gente for esperar, a lei orgânica, gente, peraí, gente, gente, não estou me tentando sair daqui com uma coisa propositiva, porque senão a gente vai xingar, reclamar, e não sai com nada, sai só com xingo. O que eu estou propondo? Quando a CEPLAG manda para cá, ela manda proposta, e ela manda o impacto financeiro da proposta, ok? Então, essa proposta que está enviando vai custar 50 milhões por ano. Tá bom. Qual que é o poder da Assembleia? A Assembleia pode aprovar, rejeitar ou modificar. Então, a Assembleia pode falar assim, não queremos votar isso, vamos rejeitar. Pode? Pode. Pode, é o papel da Assembleia. A Assembleia pode pegar aquela proposta e modificar, e eu tenho certeza que vai modificar? Pode. Pode. Se for modificação com impacto financeiro, a emenda tem que ser do Executivo, negociada, não pode ser do Parlamento. O Parlamento não pode fazer uma emenda que aumente mais o impacto. O que eu estou dizendo, e aí é uma proposta de construção, chega, e aí não estou fazendo desmérito para você não, pelo contrário, você é irmão do coração. Se não fosse a sua ajuda, a gente não tinha andado tanto. O que eu estou dizendo é que chega de conversar com o sindicato, associação, com o sindicato, associação, e não dá em nada. E nunca. O que eu estou propondo, o que eu estou propondo é que todas as discussões que foram feitas pela CEPLAG até agora, até agora, sejam condensadas numa proposta e sejam enviadas para a Assembleia. A Assembleia, a Assembleia é um projeto de lei ordinária. A Assembleia não pode sancionar, quem sanciona é o governo. Se essa lei orgânica, e aí nós vamos construir com o governo e com a classe, aqui, se porventura, ah, vamos dar uma irresponsável, vamos aprovar em novembro. Tá bom. O governo vai evitar. Ah, por quê? Porque ela gerou impacto. O que eu estou dizendo é tentar conciliar uma proposta em que a gente não tenha que esperar a situação financeira melhorar, porque eu acho difícil melhorar, porque senão nós não vamos ter nesse governo ali orgânica, e, ao mesmo tempo, a gente não mande uma proposta para cá com impacto financeiro que a gente não possa construir uma saída. O que eu estou dizendo? Eu estou tentando para a gente pensar, porque o ideal é que a gente saia dessa reunião com uma data prevista, ainda que seja o mês, novembro ou dezembro, de que a proposta chegue aqui. Chegue aqui. Porque eu acho que não dá para conversar mais. Já conversamos demais. Então, a ideia é... Vamos mandar... Gente, espera aí, gente. Nós estamos construindo política e ar de conversar, para lá e tentar achar uma saída. O que eu estou propondo é que o governo defina, 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 porque ir lá para o dia 25, vamos para lá mais uma reunião, gente? O que eu estou propondo aqui é algo propositivo. Que o governo diga o seguinte, porque o governo vai se lembrar e fala assim, espera aí, eu já não sei mais, porque eu tenho essa proposta aqui que tem problema. Eu tenho a proposta que tem problema. Qual é? Condense o órgão técnico da CEPLAG. O que eu estou dizendo assim, o que eu estou dizendo para a CEPLAG é o seguinte, gente, já que não tem consenso, pega e condensa lá e manda. Aqui nós vamos mudar mesmo. Mesmo, não vamos mudar mesmo. Não vamos mudar a construção. Gente, espera aí, o que eu estou propondo é que o governo vai mandar a proposta que quiser. É que está a CEPLAG, construída ao longo dessa conversa nos últimos dois anos. O que eu estou pedindo é que o governo determine uma data da lei orgânica chegar aqui. com a palavra do senhor Carlos Galazans para as suas considerações finais. Gente, olha bem, a proposta do Júlio, em tese, não é uma proposta ruim, só que, pessoal, vou lá, pessoal, terminar o projeto que nós estamos construindo, acertando aqui a representação, montando uma mesa, terminar isso quanto antes, colocar, e até podemos fazer isso de consenso? Podemos. Podemos terminar isso rapidamente? Podemos. Agora, uma coisa que não pode, e aí eu aqui, em nome do governo inteiro, porque o governador não pode encaminhar para a Assembleia Legislativa, atenção, o governador não pode encaminhar para a Assembleia Legislativa um projeto de carreira, uma lei que reestrutura toda a carreira do agente prisional e os demais servidores do sistema prisional que gera impacto financeiro e ganho e reajuste salariais, porque ela contraria a lei de responsabilidade fiscal. O encaminhamento... Pessoal, pessoal, nós não encaminhamos... Atenção. Nós não encaminhamos nenhum projeto de reestruturação de carreira de nenhuma categoria para a Assembleia Legislativa. Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal veda sobre o risco do governador incorrer num risco de penalidade e responsabilidade fiscal. O governador não vai fazer isso. Pessoal, o governador não... O govern... Pessoal, não é... Pessoal... Pessoal, o governador... Gente, o governo... Gente, eu estou falando... O governo... Você acha que, por exemplo, se a gente tivesse a lei... A gente tem maioria aqui... Tem os colegas nossos do governo... Se a gente puder... O que impediria nós de encaminharmos aqui? Eu estou falando em rede... Em rede... Eu estou falando em rede geral... Tem advogados me ouvindo... Tem todo quanto é juiz me ouvindo... A TV é pública... Eu estou dizendo... O governador não pode encaminhar um projeto... Porque eu não vou fazer um projeto que não tenha um ganho da carreira... Que reestrutura a carreira... Que não tenha avanço de nível... Que não tenha solução para a carreira... Claro que eu vou colocar... E colocando isso... Gerando impacto financeiro... Reajustes dele... O governador não pode encaminhar um projeto... Porque nós estamos sob a lei de responsabilidade fiscal... O governador não vai correr o risco... Não vai impor isso... Porque nem a advocacia geral do Estado pode... Então, isso é uma questão legal... Eu não posso superar isso... Agora... Eu... Agora... É aí... Substitu... Agora... Está terminando... Substituir... Qual é o compromisso, então, que o governo vai assumir, então? O compromisso é que nós terminamos o mais rápido possível... Porque é o seguinte... Isso também não tem... Atenção... Isso não tem... Porque... Pessoal... Não tem... Não tem... Não tem questão de... Peraí... E nós todos... Está aqui concluído? Concluiu? Encaminha para o governador... Ok? O governador vai chegar no governo... Vai chegar no governador... Aí é simples... Está na mão do governador... O encaminhamento... Eu estou dizendo... O encaminhamento do governador Fernando Pimentel para a Assembleia... Demanda... A questão da lei de responsabilidade fiscal... Mas isso é um... O que é a tarefa? A lei está pronta... Está aqui, governador... A lei está pronta... O encaminhamento da lei... Pode... Tem Assembleia... Tem Assembleia... Tem jurídico... O importante para nós, missão... É entregar para o governador... Eu estou dizendo... O governador, para encaminhar a lei... Para cá, para a Assembleia... Para encaminhar o projeto... Precisa... De superar o limite da lei de responsabilidade fiscal... Então, qual que é a proposta, Calazans... Do governo, então? A proposta... A proposta do governo... É terminar o projeto... É terminar o projeto... O mais rápido possível... Não adianta... Não adianta não, pessoal... Não, 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 não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... É proibido... É proibido... É proibido... É proibido... É... Toda ação tem uma reação... É proibido... Não sei... Vai, vai, vai... Vai parar... Vai parar... Vai... Só quase uma pergunta para ele... Ó, gente... Ó, gente... O grito é ótimo... Gritar é ótimo... Mas a solução não serve para nada... Não resolve a solução... Não adianta gritar... Não resolve... Não adianta gritar... Ô... Gente... Gente, só um minutinho... Só um minutinho... Só um minutinho, por favor... Não adianta gritar... Não adianta gritar... Pressão não adianta... Calazans... Calazans... Espera aí... Não adianta gritar... Calazans... Não adianta gritar... Não adianta gritar... Calazans... Espera aí, só um minutinho... Só um minutinho... O presidente aqui, o Germano, não é isso? O Germano pediu para fazer uma pergunta mais objetiva? Talvez, né? Considerando a sua fala que o governo hoje esbarra na lei de responsabilidade fiscal, então quando é que o governo vai deixar de esbarrar na lei de responsabilidade fiscal para encaminhar o projeto de lei complementar que está da lei orgânica? Eu queria uma resposta objetiva porque nós precisamos encerrar a audiência pública. Eu acho que ela já cumpriu o seu compromisso, eu já conversei com o deputado Cabo Júlio, nós precisamos caminhar para o encerramento da reunião. O senhor tem alguma resposta nesse sentido, já que o sindicato perguntou? Presidente Sargento Rodrigues, antes de vir para cá, eu estava na Fundação João Pinheiro recebendo todos os números econômicos do governo do quadrimestre. Nosso Estado, até vou anunciar isso talvez até em primeira mão, nosso Estado cresceu no último quadrimestre 1,7%. No penúltimo quadrimestre, nosso Estado tinha crescimento zero. Esse crescimento econômico depende da superação da lei. A esperança de nós todos, de nós todos, do governo todo, é que a gente consiga superar o limite da lei de responsabilidade fiscal no próximo quadrimestre, que é do dia 31 de janeiro. É uma grande esperança e uma expectativa nossa. que a gente chegue, no dia 31 de janeiro de 2018, superar desses limites. Mas depende muito do comportamento da economia mineira, de todas as ações do governo, mas, infelizmente, isso é uma questão... Isso não é questão da vontade minha, de disputa. Infelizmente, isso é uma questão... Isso é uma questão irrestritamente legal. Ok. Ok, Carlos Santos. A presidência agradece... A presidência agradece a participação do senhor Carlos Carlos Santos e informa também que eu pedi a assessoria para elaborar o requerimento que eu já assinei, e que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedindo em providência para que sejam apuradas as denúncias feitas na audiência pública realizada na Comissão de Administração Pública no dia 18, 10 de 2017, referente a possível desvio de função de servidores que exerce a função de agente penitenciário. Mas estariam exercendo, atualmente, funções administrativas na cidade administrativa e em inúmeros outros órgãos e secretarias estaduais, impedindo a nomeação de servidores concursados. O requerimento é exatamente em relação ao cartaz que você trouxe aqui. Nós estamos aportando o requerimento. Eu queria... Eu ouvi aqui pacientemente todos os que foram inscritos. Quero parabenizar aqui a todos os agentes penitenciários e os servidores administrativos, analistas, assistentes e médicos que estão lutando aí. Eu recebi aqui do Zelino para fazer a pergunta ao Calazans, mas eu falei com ele, ó, já foi respondido. O Cabo Júlio fez várias indagações aqui. A resposta não foi, de certa forma, uma resposta propositiva. Pera, gente, pera. Com relação a... Porque o Zelino disse o seguinte, olha, nós já fizemos sete reuniões para tratar da questão dos analistas, assistentes e médicos, desde dezembro do ano passado. Sete reuniões. Foi por isso que o deputado Cabo Júlio insistiu aqui, olha, então vamos pedir a CEAP e a SESP que façam primeiro esses levantamentos, passe para lá, para não ficar as reuniões para empurrar com a barriga. Servidor, eu disse aqui logo no início da minha fala, se vocês prestaram atenção, no início das considerações finais, eu disse o seguinte, olha, o servidor está cansado de ser empurrado com a barriga. Foi isso que eu disse. Porque eu já estou calejado com a audiência pública aqui na Assembleia, até porque é a quarta vez que eu presido essa comissão, aliás, a Comissão de Segurança Pública, e sou membro dessa Comissão de Administração Pública. Nós estivemos aqui há cerca de 15 dias, o Calazan esteve aqui também, esteve aqui o doutor Danilo, esteve aqui também, esteve aqui a subsecretária também, a Varlene, e fizeram, inclusive, eu vi, inclusive, a assessoria de imprensa da Assembleia, que até fiz observação, o diretor de comunicação, anunciando um concurso, que eu não vi a senhora Varlene falar do concurso. E deu, acabou, acabou dando, pois é, fazendo confusão. E eu falei, Zé Geraldo, que é o diretor de comunicação, eu ouvi novamente os quase 11 minutos da fala da subsecretária, ela dizendo que estava esperando, aguardando a recomposição financeira do Estado, para depois anunciar. E a assessoria de imprensa da Assembleia fez um anúncio positivo para o governo, é bom que se deixe claro, depois a senhora reclama, ah, e o deputado Sargento Rodrigues é muito bravo, mas não é. A secretária falou uma coisa e a assessoria de imprensa da Assembleia deu uma nota positiva em nome do governo, mas não foi isso. Está aqui o Calazan assumindo claramente, sendo correto e sendo justo, que não houve o anúncio. Então, eu estou calejado com audiência pública. Talvez o deputado Cabo Júlio, também estando calejado, foi insistente nas perguntas e nos questionamentos. Eu disse aqui, olha, o servidor está cansado. E disse mais, não tem governo nenhum, de partido nenhum, que se move sem pressão do servidor público ou das classes sociais. É isso que eu disse. Qualquer governo, qualquer governo, se o meu partido estivesse sentado lá, eu ia dizer a mesma coisa. É o que a gente aprende todo dia. Nós aprendemos isso, foi na luta de classe. Nós aprendemos isso, foi sendo expulso na briga por melhores salários, condições de trabalho, desde 97. E a gente sabe como é que funciona. E aqui, já exercendo o 19º ano de mandato, eu não vejo outra forma de alcançar. No governo Azeredo, tivemos que derrubar um governo, por causa de greve. No governo Aeste, tivemos que parar a polícia para sair aumento justo. Nesse governo não vai ser diferente. Não vai ser diferente. São quase dois anos, quase dois anos de parcelamento de salários, quase dois anos. Quase dois anos de parcelamento de salários, e três anos sem respeitar a data base, que findou agora mais um em primeiro de outubro. Então, o que eu digo a vocês, continue exercendo pressão, mas aumente, mas aumente a pressão com toda a força que é necessária dos servidores. A audiência pública, quando é chamada, não é chamada por um acaso. O deputado, quando aporta o requerimento, ele está sabendo, ele vai trazer, fazer o debate, mas ele vai alertar que é preciso vocês continuar pressionando. E, cada vez mais, servidor público que quer alcançar os seus direitos, os seus benefícios, tem que ser através da luta. Assim dizia, Eric, não há conquista sem luta. Então, vocês continuem botando pressão, porque sem pressão não há nenhuma conquista. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do povo presente. Convoca os membros para a reunião extraordinária de amanhã, dia 19. às 9h30, com a finalidade de debater a situação do setor... Aliás, convoca os membros para a reunião extraordinária de amanhã, 19h10, às 14h, com a finalidade de debater a situação do setor de perícia médica e saúde ocupacional da administração pública estadual. Determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos.